Bom dia a todos, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, nosso procurador-chefe, João Isidro, nossa secretária, Érica. Havendo o coro regimental presente, sua excelência, o procurador-chefe, damos início à nossa sessão, temos uma ata a ser aprovada ou não, a ata 1392 de 19 de 12, 391, desculpa, de 19 de 12 de 2019. Aqueles que concordarem, permaneça como estão. A aprovada. Primeiro processo de hoje, o pedido de vista da conselheira revisora, conselheira Nalu Maria. Aqui é um passa-palavra. Senhor presidente, eu queria dar meu bom dia a todos, dizer que é uma felicidade voltarmos ao nosso trabalho, depois do pedido especial dos advogados, e que o senhor prontamente atendeu o Tribunal de Contas, e saudar nosso procurador-chefe, doutor João Isidro. É sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. Saudar os conselheiros, as conselheiras que estão aqui presentes, todos advogados, sejam todos muito bem-vindos. Senhor presidente, eu voto com o conselheiro Malheiro. Eu vi a situação do processo de Sena Madureira, e voto, acho que era o último voto que tinha, era o meu, e voto com o conselheiro Malheiro. Então, acompanhar o relator, então, é aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos agora a sequência de julgamento, julgamento de processos, temos o processo 24.510, que tem como relator a sua excelência, o conselheiro José Augusto, que eu passo a palavra. Agradeço a sua excelência, e faço minhas as palavras da nobre conselheira Nalu Maria, e dou as boas-vindas ao novo procurador, não é o novo arreco do santo procurador João Isidro, a procuradoria, a chefia da procuradoria, e desejar a todos um feliz ano e profícuo e de alta produtividade, amigos. E assim sendo, senhor presidente, não o procurador, senhoras conselheiras, senhor conselheiro, conselheiros, esse trato os autos de recurso e reconsideração da decisão contida no Acórdão, 1955, 2018, segundo a Câmara, que reconheceu a responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito do município de Sena Madureira na época, pelo fato apurado, quanto ao descumprimento das normas do artigo 37.2, Constituição Federal de 88, que encaminhada a dar, foi elaborado o relatório de análise técnica, conclusivo de folha 10,14, que analisou a documentação apresentada e concluiu pelo conhecimento do recurso e do mérito pelo seu provimento, afastando o princípio da insignificância e determinado ressarcimento de R$ 468,23, apurado como débito decorrente de multa e juros por recolhimento intempestivo de fundo de garantia. Acaminhado feito ao Ministério Público de Contas, o seu ilustre procurador, Sérgio Cunha Mendoza, pronunciou do feito a folha 18 dos autos. É o relatório, Excelência. Obrigado, novo conselheiro relator. Com a palavra, a sua Excelência, o procurador João Zido. Obrigado, seu presidente. Presidente, conforme se ouviu, este é um recurso de reconsideração interposto pelo próprio Ministério Público de Contas, da lágrima do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira, trata da questão da pequena monta, relativo aos encargos, multa e juros de FGTS recolhido com atraso na seara trabalhista, o Ministério Público de Contas apenas enfatiza os argumentos apresentados, tanto pelo Ministério Público de Contas, quanto pela área técnica, para que o julgado seja reformado, no sentido de condenar o gestor ao ressarcimento do prejuízo causado ao arário público, nesse caso, equivalente a R$ 468,23. segundo o entendimento de que a tese da pequena monta não se aplica ao arário público. É o pronunciamento, senhor presidente, senhoras e senhores sucederistas. Uma palavra, sua Excelência, o relator para o seu voto. Eu adoto o corpório telescrevo na íntegra, Excelência, para ser ministerial. Eu voto pelo conhecimento presente em recurso, próprio tempestivo, apresentado por pessoa idônea para o médio de Garle, desculpe-me, em face da insignificância dos valores da conduta e indiscriminatória, que não é levada para aqueles valores e interesses expressivos. Desculpe, eu tiro. Levado outro viés. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Eu estava no mesmo rumo. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. No mesmo voto, senhor presidente. Eu estava no mesmo pedido, inclusive pela razoabilidade. Acompanhe o voto no meu relator. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, em nome do procurador, conselheiro. Eu fico querendo aqui fazer um paralelo entre o mundo real e o mundo das regras. Porque está aqui, esse processo pode até... Existem princípios no direito, na justiça, em que você pode embasar uma decisão. Não precisa estar diretamente definido de que aquele valor, não porque pertence ao poder público, já, depois de recolhido o tributo, mas tem um custo. Tem um custo. Eu acho que tem princípios que nos permitem enxergar isso. Cobrar R$ 400,00. Quanto custa já a pessoa que daqui vai para o Ministério Público, depois para a Procuradoria e depois paga o correio, mesmo que agora pela via eletrônica e os avanços. Reduziu-se um pouquinho aí o... Mas ficar aguardando que ou o STJ, ou o STF, ou a Câmara Federal aprove uma regra para nos dizer e o direito já deixou aberto. Às vezes eu fico pensando que... Negar para não pagar, não é? Ah, tá. Porque o do... O recurso é... Não, porque eu tinha visto a princípio o vídeo que ele acompanhava o Ministério Público. Mas aí ele voltou. Ele corrigiu. Ah, corrigiu. Eu acompanho o voto. Conselheira Dulcinea, beleza? Com relato a licença. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, eu acho até que a gente poderia fazer uma papeleta sobre esses processos. O conselheiro Valmir chegou aqui e já conheceu. Mas eu não defini uma regra. Eu acho. Eu acho que a gente poderia fazer, inclusive, duas. Uma seria sobre essa situação. Não sei se pode. Eu e o Polanco e o Cristóvão, nós temos o maior problema com as regras do direito, mas eu só queria colocar para vocês se podem. Nós vamos definir na administração. Na administração. Isso. A ideia era fazer uma dessa e a ideia também era fazer uma outra colocando o valor de pequena monta. Um exemplo. Eu proponho aquela de 8 mil e não sei quanto, 8 mil, não sei quanto lá, que se chegar a 8 mil, ninguém vai pedir. Pode ser qualquer coisa. A gente não vai. Porque eu proponho, senhor presidente, que na reunião administrativa a gente possa discutir esses dois valores. Eu, por mim, aumentava até mais. Aumentava 20. Ou aí, melhor, eu ainda acho que tem que ser um valor ainda maior. Mas o que a gente possa é definir, porque aí a gente nem precisaria mais, talvez, vir esses processos. Com o relator, senhor presidente. Sr. Presidente, nesse caso, nesse caso, eu fiquei conversando a semana passada com o procurador Sérgio. E teve um caso da pessoa, do gestor, recolheu o pagamento de um empréstimo do servidor, né? Do consignado. Consignado. E não pagou... Ao banco. Ao banco. É outra história. Tem que ter na monta para cá, mas acho que a multa para ele, porque o prejuízo que causou ao servidor, assim, o valor acho que era R$ 800. Mas aí eu vejo que tem que ter... Aí é crime. As exceções. Era R$ 9 mil. Mas aí... As exceções no sentido de que ele trouxe um prejuízo ao trabalhador. Mas aí é crime. Outra coisa é multa. É uma coisa... Exatamente. Outra coisa é o valor. O valor é... Que a gente define que aquele valor não pede. Mas a multa continua. A multa, o homem, porque fez a coisa... Isso. Então tem outras... Isso. Sr. Presidente, a questão de... O voto é meu e eu quero... Descer mais uma consideração pela colegialidade dele. Eu acompanho o voto. Só que sob minha ótica mesmo, está errado. Uma coisa é multa sobre a questão de um empréstimo consignado, outra é de fundo de garantia e previdência. Vai continuar lá na prefeitura e a prefeitura vai pagar, sim, se for R$ 1. Então, há ou não há prejuízo? A prefeitura vai continuar pagando R$ 1,00 lá, R$ 1,00 ou R$ 2,00, de fundo de garantia e previdência. Então, quem sou eu para dispensar? Muito obrigado. Sr. Presidente, permite uma questão para esclarecimento? Apesar de ser um assunto já debatido em centenas de processos neste tribunal, inclusive objeto de dezenas de pedidos de revisão do Ministério Público de Contas, em razão das colocações feitas aqui nesse momento, acho oportuno colocar o contraponto do Ministério Público de Contas, até porque entendo que há um ponto de convergência que nos une, Plenário e Ministério Público de Contas, que o pequeno valor, ele não justifica a cobrança, porque o custo da cobrança pode ser superior ao valor a ser arrecadado. Isso é um ponto em comum. Os efeitos disso é que nós questionamos. A própria legislação do Tribunal de Contas explicitamente diz que, quando ocorrer esse tipo de situação, a parte será condenada e a execução é que fica frustrada. Exatamente. Mas não cancela o débito do gestor. Até porque nós estamos falando do descumprimento de uma norma constitucional que está aí há mais de 30 anos, que proíbe a contratação sem concurso público, que está ocorrendo. No caso aqui desse processo, que é a Sena Madureira, os gestores contratam 80, 100, 130 pessoas por ano. Nós fizemos o levantamento ano passado, esse 450 aqui, quando une os processos recebidos no tribunal, não é todas as contratações, durante o exercício, dá mais de 100 mil reais, 95 mil reais. Então, o valor já não é de pequena monto. É uma conduta dolosa, quanto mais, que está recebendo da corte um incentivo para que permaneça. Porque, quando eu digo que está regular, isso não é condenação, isso aqui saiu da condenação. Quando eu digo que está regular, eu estou incentivando a conduta. Com essas considerações, agradeço a deferência da presidência e do plenário. Obrigado. Excelência, estamos misturando a massa do bolo todo de novo. Já a massa do bolo estava misturada, desmisturamos, voltamos a misturar. O início da situação foi de que valores pequenos eram pequena monto. Aqui não houve convergência por causa desta argumentação e de todos nós. Aí passamos à razoabilidade. E quando foi a razoabilidade, veio o consenso. Mudamos o princípio e veio o consenso. E por que isso? Porque nós estamos olhando no detalhe e esquecemos uma conta de 30, 40, 50 milhões soldado por uma situação. E nas contratações irregulares, a gente já definiu uma multa. Pequeno ou não, cabe a nós mudar, mas nós já definimos a multa. E estas ações têm sido, na consequência, não na origem, um atraso no pagamento, uma discussão na justiça, um pagamento de uma multa de um carro que depois veio para a prestação de contas. E quando nós aqui alinhamos no princípio da razoabilidade, isso ficou perfeito. Fugimos da pequena monta, da discussão entre STF e STJ. Fugimos de lá. Então, assim, estou colocando isso para a gente voltar de novo a não misturar a massa do bolo. Então, vamos aqui nessa situação. Então, todos temos razão, todas as óticas são perfeitas, mas houve um consenso sobre o bom senso. Então, quando nós alinhamos, nós alinhamos por uma outra situação. Não é que nós não vamos dizer que deixou de haver prejuízo, não. Mas nós pensamos que haveria razoabilidade no valor e quando nós manchamos a conta do gestor por um determinado valor. Então, essa foi toda a discussão em cima desses processos até esse instante. Então, agradeço, peço vênia, peço desculpa, mas... Aprovado por unanimidade dos termos do voto, o conselheiro relator, passamos ao processo 24.796, que continua como relator, a sua excelência, o conselheiro José Augusto. A similaridade nesse processo, a excelência, de forma que eu passo à vossa excelência a palavra para que ofereça a decisão ministerial. Com a palavra, sua excelência, o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Este processo, ele trata da questão de mérito idêntica à do processo anterior. Inclusive, a origem também é a Prefeitura Municipal de Sena Madureira. O recurso foi proposto pela doutora Ana Helena, procuradora Ana Helena, o parecer ministerial como fiscal da lei do doutor Mário Sérgio. O valor em questão é de R$ 1.243,53. Veja bem, se os pagamentos tivessem ocorrido na data oportuna, o erário municipal teria sido onerário com o valor do FGTS. Como foi pago em atraso, além da contratação irregular, não foram recolhidos os depósitos, ele teve que pagar a multa. E essa conduta não é uma conduta prova de administrador. Não é prova porque contratou irregularmente, não é prova porque não pagou tempestivamente se estava trabalhando. E o erário municipal não pode arcar com ônus dessa improbidade. Então, os fundamentos são os mesmos, pede o conhecimento, a condenação à devolução dos valores e, neste caso, também a inabilitação do gestor ao exercício de função pública, dadas a contumácia e a reiteração da conduta dessa natureza. É o procurador da lava do... é o parecer da lava do procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Uma palavra, Sra. Excelência, o relator para o seu voto. Agradeço, Excelência. É, sim, conheço do presente recurso de reconsideração interposto pela doutora Ministério Público de Contas contra a decisão proferida à extra-corte no Acordo 2.162, 2018, pela Câmara, nos autos do processo 24109, 2017 e 10, para numérico, legal de provimento, mantendo o território do acordo recorrido por seu próprio fundamento. notificação recorrente e a verbe-se do verbo, do verbo, do acordo, recorrido e após a sua validade, dizer, Excelência, pelo arquivamento. Em votação, Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, Sr. Presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Sérgio. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulcineia Benítez. Acompanho o voto. Conselheira Analu Maria. Acompanho o relator, Sr. Presidente. Aprovado por unanimidade os termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 24.311. Excelência, esse processo, da Presidente, Sr. Procurador, Sras. Conselheira, e Srs. Conselheiros, esse processo é um pouco prolongado e com certeza absoluta o não-procurador também fará referência a todo esse relatório que eu tenho aqui e eu faculto a Vossa Excelência a palavra ao não-procurador. Pois não, com a palavra, Sra. Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Cumprido isso. Obrigado, Sr. Presidente. É o quarto processo da pauta, trata de denúncia encaminhada à presidência da corte pelo Sr. Juscimar Pessoa de Souza, presidente da Câmara Municipal do Senado Guilmar, informando o suposto esquema de fraude em licitações para favorecer empresas fantasmas e dispensa indevida de procedimento licitatório. Informou ainda que o prefeito André Maia presta serviço fora da sede da prefeitura, despachando seus atos no seu consultório odontológico em Rio Branco. Devidamente instruído, a área técnica constatou após o contraditório as seguintes irregularidades. Um, o termo de referência do pregão Sistema de Registro de Preço número 2, de 2017, não apresenta elementos suficientes para aferir se a quantidade especificada era adequada para a demanda, infringindo as disposições do artigo 15, parágrafo 7, inciso 2, da Lei Federal 8.666,93 e artigo 3, inciso 3, da Lei Federal 10.520, barra 2002. Dois, há indícios de existência do atestado de capacidade técnica no pregão Sistema de Registro de Preço 2, barra 2017, da inexistência, desculpe, tendo em vista que a empresa foi aberta em 2 de janeiro de 2017 e o edital foi publicado em 3 de março de 2017, ou seja, dois meses de existência da empresa, a capacidade técnica é pela realização de serviços anteriores, então, nesses dois meses, há forte indício de que ela não tinha esse atestado que o edital exigia. Terceiro, o aviso da licitação desse pregão 2, barra 2017, não foi publicado em jornal de grande circulação, infringindo o artigo 21, inciso 3, da Lei da Licitação e o decreto federal, a Lei Federal 10.520, barra 2002, e o decreto que regulamenta é o 3.555, barra 2000. Quatro, houve um pagamento a maior, ou seja, sem cobertura contratual, fora do valor fixado em contrato, a empresa HLP Souza Eireli M.E. Objeto do contrato 8, barra 2017. O mesmo ocorreu com o contrato 45, barra 2017, também para a mesma empresa, sem cobertura contratual, no valor de 14.160, 14.160. A administração não designou servidor para acompanhar a execução e a fiscalização dos contratos 8, 13, 45 e 52, barra 2017, infringindo as disposições da Lei de Licitações, artigo 67, parágrafo 1º. 7, a origem não enviou a relação de veículos alugados do exercício de 2017, o que impossibilitou a área técnica testar a realização dos serviços em tese prestados pela empresa HLP Souza Eireli M.E. e o total dessas despesas foi de 389.410 reais. 8, não comprovação da realização do serviço de aluguel de veículos no período de janeiro a agosto de 2018, também para a empresa HLP Souza Eireli M.E. no montante de 334.570 reais. Não foram disponibilizados os processos de pagamento referentes aos contratos 56 e 63 barra 2017, que teve um montante empenhado de 229.825 reais e 45 centavos, que possibilitou a área técnica deste tribunal confirmar se os materiais ou serviços, os materiais foram entregues ou os serviços foram realizados. 10, não foram disponibilizados os processos de pagamento referente ao pregão Sistema de Registro de Preço nº 33 barra 2017, que, em decorrência dele, foi empenhado um montante de 389.951 reais, o que também possibilitou a confirmação da entrega dos materiais a ele referentes. 11, inexistência do decreto de homologação do estado de emergência ou calamidade pública em que se fundou a dispensa de licitação que originou o contrato nº 1 barra 2017, infringindo as disposições do artigo 24, inciso 4, da Líder de Licitações e o artigo 7, o parágrafo do decreto federal 7.257 de 2010. 12, esse contrato nº 1 barra 2017, assinado por dispensa de licitação, tinha inicialmente o prazo de três meses, com base em justificativa de calamidade pública, que, como vimos, não tem decreto que justifique. Só que esse contrato foi prorrogado por mais três meses nas mesmas condições, sem que processo licitatório fosse deflagrado. 13, não comprovação do fornecimento de combustível no exercício de 2017, ao alto posto Ribeiro Limitada, no montante empenhado de R$ 877.562,23. 14, apuração de sobrepreço no valor unitário do litro de combustível, gasolina, diesel e diesel S10, adquirido através dos contratos 2 barra 2017, que teve origem em dispensa de licitação, o 15 barra 2017 e o 16 barra 2017, esses dois últimos oriundos do pregão presencial 3 barra 2017. Devidamente citados os senhores André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito, James Mendonça Lira, secretário de governo, Deusdete Souza Cruz, secretário de finanças, e Estácio Parente dos Santos, pregoeiro, apenas o secretário de finanças apresentou defesa e, mesmo assim, intempestivamente. Cumpre ressaltar que o prefeito e o pregoeiro requereram, através de procurador constituído nos autos, a devolução do prazo para apresentação de defesa, considerando que estes se encontravam presos, resultante da operação sarcófago da Polícia Federal, tendo sido soltos apenas em 20 de fevereiro de 2019. Contudo, mesmo tendo sido deferido pelo relator estes regularmente cientificados, conforme a certidão de Folha 224, nenhuma defesa foi apresentada, segundo a certidão da Secretaria das Seções da Folha 250. A área técnica responsabilizou solidariamente o prefeito e o secretário de finanças à época pelo dano ao erário, além de propor multa, sanção ao primeiro pelos fatos noticiados nos itens 1, 2, 3, 6, 11, 12 e 14, deste parecer, ao senhor James Mendonça Lira e pelos itens 1, 3, 11, 12 e 14, ao senhor Estácio Parênto dos Santos e pelos itens 2 e 14, todos desse pronunciamento. O processo deu entrada neste Ministério Público de Contas em 16 de outubro de 2019. Compulsando os autos, verifica-se que, de acordo com o que foi descrito na denúncia, a área técnica não apurou se a empresa funciona de fato, mesmo com o encaminhamento de fotos que, supostamente, mostram o local da sede com aparente atividade comercial no local. Quanto à denúncia de que o prefeito André Maia não presta serviços no seu próprio município, a instrução concluiu que este poderia exercer atividade profissional privada de dentista, desde que respeitada a compatibilidade de horários. Nesse ponto, entendo que o questionamento da denúncia foi o fato do gestor municipal estar residindo e trabalhando fora do domicílio, no caso, era Rio Branco, e não a questão da acumulação ou não de atividade. Porém, a competência para fiscalizar a presença do mandatário máximo do município cabe ao Parlamento Mirim, com autonomia para apurar e tomar medidas necessárias em caso de afastamento do prefeito da sede por um período superior ao que consta na lei orgânica respectiva. Quanto à apuração de dano erário, considero que os itens 4 e 5, deixe parecer, referem-se a pagamento sem cobertura contratual dos instrumentos relacionados nos itens 7 e 8, que também foram objeto de encaminhamento para a devolução do valor integral do avançado. Portanto, houve um bis em idem, o que requer abatimento da condenação total. Quanto à falta de veracidade do atestado por conta do breve lapso temporal entre a abertura da empresa e a publicação do certame descrito no item 2, embora seja um indício muito forte, não é suficiente para provar a irregularidade apontada. Antes exposto, este Ministério Público de Contas opina 1, condenar solidariamente os senhores André, Luiz Tavares da Cruz, Maia, prefeito de senador Guilherme à época, e Deusete de Souza Cruz, secretário de Finanças, a devolver ao Tesouro Municipal a quantia de R$ 2.221.318,68 pelos fatos noticiados nos itens 7, 8, 9, 10 e 13 deste parecer. 2, pela condenação dos gestores acima nominados ao pagamento de multa acessória fixada a critério do plenário em percentual da condenação que lhe for imposta consoante previsão incerta no artigo 88 da lei orgânica deste tribunal. 3, aplicar multa sanção prevista no artigo 89, 2 do mesmo diploma legal ao senhor André Luiz Tavares da Cruz, Maia, em face das graves infringências às normas constitucionais, legais e regulamentares, noticiada neste parecer nos itens 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14. 4, aplicar multa sanção prevista no mesmo dispositivo ao senhor James Mendonça Lira, secretário de governo, em face das infringências noticiadas neste parecer nos itens 1, 3, 11, 12, 14. 5, aplicar multa sanção, também prevista no 89, 2 da lei orgânica deste tribunal, ao senhor Estácio Parênto dos Santos Pregoeiro, em face do que consta no item 15 deste parecer. E, por último, encaminhar o resultado desta apuração ao Ministério Público do Estado do Acre para adoção das medidas que entender cabíveis. Este é o parecer da lábora do procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Com a palavra, a sua excelência, o relator para o seu voto. Agradeço, excelência, e assim, eu voto, passo ao voto. Esse processo denuncia supostas fraudes em licitações e favorecimento de empresas fantasmas e dispensa indevida de procedimento licitatório, informando ainda que o gestor, o prefeito do município, o senador Guilmar Sr. André Luiz Tavares da Cruz Maia, presta serviços fora da sede da Prefeitura. Na instrução, foi apurado o horário nos itens 4 e 5 do parecer do Ministério Público, em faça de pagamento sem cobertura contratual dos itens, dos instrumentos dos itens 7 e 8, e que também foram objeto de encaminhamento para devolução do valor integral avançado, havendo visível o que requer o abatimento da condenação total. Assim, antes, postos, excelências, eu voto a condenar solidariamente os senhores André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito senador Guilmar, à época, perdura, e Deus Dete de Souza Cruz, secretário de Finanças, a devolver ao Tesouro Municipal a quantia de 2.621.380,68 reais. Em face dos seguintes fatos, a não envio da relação de veículos alugados correspondentes ao exercício de 2017, o que possibilitou o atesto de realização do serviço em nome da empresa HLP Souza Irel Microempresa, no valor de R$ 389.410,00 reais. B, não comprovação da realização do serviço de aluguel de veículos no período de janeiro e agosto de 2018, cujo valor empenhado em nome da empresa HLP Souza Irel Erel ME, foi no montante de R$ 334.570,00 reais. C, não foram disponibilizados os processos de pagamento referentes aos contratos R$ 0,56,00 barra 2017 e R$ 0,63,00 barra 2017, cujo montante empenhado foi de R$ 229.825,00 reais, 45 centavos, o que possibilitou a confirmação da entrega dos materiais ou realização dos serviços. D, não foram disponibilizados os processos de pagamento referentes ao pregão R$ 33,00,00 de 2017, cujo montante empenhado foi de R$ 389.951,00 reais, o que impossibilitou a confirmação da entrega dos materiais e não comprovação do fornecimento de combustível do exercício de 2017, cujo valor empenhado em nome da empresa Autoposto Ribeiro Limitada foi no montante de R$ 877.562,00 reais, 23 centavos. B, pela condenação dos senhores André Luiz Tavares da Cruz Bahia, prefeito, senador Guilomara à época e Deusdete Souza Cruz, secretário de Finanças, ao pagamento de multa acessória no montante R$ 222.130,00 reais, 86 centavos, consoante à previsão do artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38,93. C, aplicar multa à sanção prevista no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38,93, ao senhor André Luiz Tavares da Cruz Bahia, no montante R$ 14.280,00 reais, em face às graves infringências às normas constitucionais legais e regulamentares noticiadas nos itens 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12 e 14 do parecer ministerial de aplicar multa à sanção prevista no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38,93, ao senhor Jôme Mendonça Lira, secretário de Governo, no montante de R$ 14.280,00 reais, em face às graves infringências às normas constitucionais legais e regulamentares noticiadas nos itens 1, 3, 11, 12 e 14 do parecer ministerial e aplicar multa à sanção prevista no artigo 89,2 da Lei Complementar 38,93, ao senhor Estácio Parente dos Santos, Empregoeiro no montante de R$ 7.140,00 em face de ter sido devidamente citado e não ter apresentado defesa conforme descrito no item 15 do parecer ministerial. É encaminhar o resultado dessa decisão do Ministério Produto do Estado do Acre para a adoção das medidas que entender necessárias e após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento. Excelência, é o meu voto. Em votação, Conselheiro Valmir Ribeiro, Acompanho o voto, Sr. Presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Praticamente sem defesa do processo, acompanho o voto do nobre relator. Conselheiro Ronda do Polanco. Acompanho o voto. Conselheira do Sinéa Benítez, Conselheira Alu Maria. Esse é o problema, porque não tem defesa. E aí a gente, não sei, talvez o recurso de consideração. Eu sempre acho muito importante, e eu sei que a gente bate muito sobre isso, viu, Conselheiro Cristóvão, mesmo na sua presidência, a gente tem feito vários encontros e tem batido. mas eu acho que não ficou ainda bem assim, claro, de que um recurso de reconsideração, que ele tem vários outros recursos, mas o único que suspende realmente a decisão que se refere a valor, são 15, são, ele só tem um prazo de 15 dias após a citação. Então, eu mesmo, lá no gabinete, já presenciei situações de gestor e desesperado. Nós aqui todos presenciamos. Lembro bem de uma secretária, Conselheiro Malheiro, que estava perdendo inclusive a casa. Então, eu não sei se seria bom colocar na página inicial inicial do Tribunal de Contas, mas isso massificar bem essa questão, porque eu vejo, Érica, que não está assim claro para o gestor, não está. Se a gente tivesse um outro mecanismo de ofício, de alguma coisa que ficasse claro, que em algumas situações ele só tem aqueles 15 dias. Eu presenciei uma situação que me deixou muito triste. Eram dois gestores e os dois foram citados. Um era advogado, fez a defesa reportando como um recurso de reconsideração, mas a outra pessoa que também foi citada pela mesma situação junto com o advogado, não tinha, não estava claro para ela e ela fez um recurso, mas ela não estava claro que era o recurso de reconsideração e fica muito a cargo do presidente, fica muito a cargo, graças a Deus que a gente tem tido sempre a sensibilidade da presidência e muitas vezes acatá-lo como recurso de reconsideração, mas não é sempre o caso. Então, eu acho que a gente deveria ter mais mecanismo. A gente, eu não sei, se me perguntarem, eu não sei qual, porque a gente faz o curso, o Ministério Público é craque nisso, de toda vez fazer bem, de dizer que só tem os 15 dias, quais são os recursos, todos os cursos, eu estou há 11 anos, que nós fazemos, a gente coloca isso e se torna até chato. em 15 dias e a gente ainda dá mais 15. Ainda dá mais 15, mas mesmo assim, então, talvez colocar na página inicial sempre ali um negócio ali que fique sempre, olha, recurso de consideração depois da situação em 15 dias, 15 dias, 15 dias, mas porque dá pena, muitas vezes, não são todos os gestores que talvez até mereçam se esquisirem, mas tem gestores que é por falta de conhecimento. Com relato, senhor. Obrigado. Aprovado por unanimidade o termo do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 21.867. Muito obrigado, excelência, não procurador, senhora conselheira, senhores conselheiros, agora os presentes autotratam da tomada de contas especial da Câmara Municipal de Santa Rosa do Puruj, tendo como responsável o senhor Paulo Lopes Matheus Caxinauá. Presidente, a época instaurada por esta Corte de Contas em cumprimento ao disposto no item 5 do Acordo 9.300 e 66.2015 plenário para levantamento do saldo financeiro e inventários dos bens móveis e imóveis do exercício de 2013 da Câmara, é claro, bem como averiguar a legalidade da remuneração dos agentes políticos. Pela questão da repetitividade, excelência, eu faculto a palavra a vossa excelência para passar ao novo procurador. Obrigado, dobro conselheiro, com a palavra ao excelência o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, este processo é uma tomada de contas especial aberta por determinação do item 5 do Acordo 9.366 barra 2015 plenário, que julgou a prestação de contas da Câmara de Santa Rosa do Porus, exercício de 2013. E naquela ocasião, o gestor não apresentou os extratos bancários para comprovar o saldo escriturado em balanço, não apresentou o inventário de bens móveis e imóveis e não apresentou a ficha financeira de pagamento dos agentes políticos, dos vereadores. Em razão disso, essa tomada de contas foi aberta para aferir a exatidão do valor de menos 30 centavos escriturado em balanço como saldo financeiro, a exatidão dos bens móveis e imóveis e a legalidade ou não da remuneração paga aos agentes políticos. Por ocasião da tentativa de instrução do presente feito, o senhor Paulo Lopes Matheus Castanó, gestor à época, foi demandado em quatro oportunidades, folhas 26, 45, 54 e 66 versos. E o senhor James Moura de Carvalho, atual gestor, foi demandado em três oportunidades, folhas 33, 33 versos, 56 e 66. Porém, ambos quedaram-se inertes. Mesmo após pedirem e serem atendidos com prorrogação de prazo, que foi ofertada às folhas 16 e 34 barra 35 respectivamente. Desse modo, está caracterizada a omissão dolosa de ambos os gestores em prestar contas a este tribunal, descumprindo o mandamento constitucional expresso nos artigos 71, combinado com 75 da Constituição Federal. Antes exposto, este Ministério Público de Contas opina, um, pela condenação do senhor Paulo Lopes Matheus Castinauá, devolver aos cofres do Tesouro Municipal, na forma prevista no artigo 54, capto, da lei orgânica deste tribunal, as importâncias de, um, 307.580,52 escriturada a título de remuneração dos vereadores sem a apresentação dos documentos comprobatórios correspondentes, dois, 22.985,65 escriturada a título de aquisição de bens no exercício de 2013 sem a apresentação do inventário correspondente. em razão da gravidade da infração apurada e do dolo reiterado na conduta omissiva do gestor, pela condenação do senhor Paulo Lopes Matheus Castinauá, ao pagamento de multa acessória, dosada a critério do plenário, nos termos de autorização incerta no artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38,93. Pela condenação do senhor James Moura de Carvalho, atual gestor, ao pagamento de multa sanção dosada a critério do plenário, nos termos da autorização incerta no artigo 89, incisos 4, 6 e 7 da Lei Orgânica deste Tribunal, em razão da sua omissão reiterada em não atender sem causa justificada as demandas desta Corte de Contas. Deixo de propor qualquer medida quanto à não comprovação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, em razão do valor escriturado no balanço patrimonial ser negativo, menos 30 centavos. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador, com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, excelência, assim sendo, acompanho até as devoluções e prossigo pela aplicação de multa acessória ao senhor Paulo Lopes Matheus Cachinauá no valor de R$ 33.056,61, com fulcro na Lei Complementar Estadual 38,93, artigo 88, em face da gravidade da infração apurada e do dolo reiterado na conduta comissiva do gestor. Pela condenação do senhor James Moro de Carvalho ao pagamento de multa sanção no valor de R$ 14.280,00, tudo nos termos da autorização incerta à Lei Complementar Estadual 38, do artigo 93, artigo 89, inciso 4, 6 e 7, em razão de sua omissão reiterada em não atender sem justa causa às demandas desta Corte de Contas, desde aplicar multa quanto ao não cumprimento do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, em razão do valor escriturado no balanço patrimonial ser negativo, ou seja, menos 30 centavos. E após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento da excelência, é o meu voto. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, seu presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, acompanhe o voto com relação à devolução, à multa acessória, política, mas não com relação à multa do 89, porque não fazer prova contra si mesmo é um direito de qualquer cidadão, tanto que a polícia, que ele tem o direito de ficar calado e não dizer nada para o Lambertão, ele fica, não vou aplicar a multa porque ele não disse nada, mas ele está sendo condenado, então, à devolução, exatamente porque ele não fez isso. Então, apesar de ter sido três vezes citado para fazer isso, e o tribunal tinha dados para fazer isso, tanto que o condenou à devolução. Então, se tinha informação, apenas a complementação não veio, que era a da defesa. Então, nesse sentido, pela devolução com a multa acessória, sem as demais multas. É como voto, excelência. Conselheiro Ronald Polanco. Presidente. É uma questão de ordem. Conselheiro, o gestor que foi multado segundo o voto do conselheiro relator, a multa do 89.2, a multa sanção, foi o gestor atual, não o que foi condenado, que foi o anterior. Eu também tenho o direito de ficar calado se ele não tem nada para informar. Aí eu vou puni-lo porque ele não disse nada contra o outro, porque ele não tem nem conta, nem a favor. Vênia, máxima vênia, mas esse é meu entendimento. Está certo? Então, assim, perguntei, não disse, é porque não tem o que me dizer. E eu tenho que entender que o silêncio, tanto é que a gente já revelia, condena. Então, entendo que não tem informação, não manda. É isso. Então, assim, podia ter havido uma delicadeza de um ofício dizendo assim, presidente, relator, não tenho nada a informar. Pronto, mas não disse. Então, não vai levar 14 mil por causa disso. É o meu entendimento com todo o respeito. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o entendimento do conselheiro Malheiros, senhor presidente. Conselheira Dulcinea. Voto com relator, senhora. Conselheira Nalu Maria. É o mesmo entendimento do conselheiro Malheiros, senhor presidente. Com relação à aplicação da multa, acessória. Então, eu acompanho só na multa o entendimento do conselheiro Malheiros. Tirando a multa do aprovado por unanimidade, dividindo só a questão da multa de... do... do 89. Do 89. Isso. Passamos ao processo 24.824, que tem como relator agora a sua excelência, conselheiro Valmir Ribeiro, que eu passo a palavra. obrigado, senhor presidente. Quero dar minhas boas-vindas a todos e a todas, em especial ao nosso nobre procurador-chefe, doutor do Ministério Público de Contas, doutor João Exílio de Mello Neto. Quero dizer que a pauta hoje está bastante extensa, como também extenso estão as argumentações dos nossos pares. Quero dizer que nós hoje temos o privilégio de ficar até a alta hora da tarde aqui neste pleno. Mas vamos ao processo. Providenciar um cafezinho mais gordo. Relatório. Excelência, até para reduzir a pauta, a título de sugestão, perdão, poderíamos julgar até em bloco esses dois, é o mesmo processo. O meu processo... Os seis e os sete. Os seis e os sete. Perdão, os seis e os sete. O sétimo tem uma sustentação oral. O sete vai ter uma... Perfeito. Perdão, perdão. Certo? Muito bem, então vamos ao relatório. trata o presente processo de recurso de reconsideração da decisão contida no acordo número 2.211-2019 da segunda Câmara do Tribunal de Contas, exarado nos autos do processo número 24.108 de 2017, apurar a responsabilidade na possível contratação irregular da servidora Laura Seole Frota da Silva, julgada na sessão ordinária do pleno do dia 28 de fevereiro de 2019. Irresignado, o Ministério Público de Contas protocolizou tempestivamente, por meio do ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira, o presente recurso de reconsideração. Nas razões recursais, em síntese, o recorrente alega que a corte não poderia deixar de imputar o ressarcimento de R$ 536,77 ao gestor ante a falta de previsão legal para a tese de pequena monta. Bem como alega que esta corte não dispõe de poder de liberação de dívidas ao erário, o que o acordo recorrido é contrário ao princípio constitucional da indisponibilidade do interesse público, pugnando, ao final, pela devolução do valor de R$ 536,77 e pela inabilitação do gestor para o exercício de cargos em comissão ou função de confiança por cinco anos. A quarta IGCE elaborou o relatório de análise técnica de folha 12 a 16, pugnando pelo provimento parcial do recurso impetrado afastando a tese recursal de inabilitação do exercício do cargo em comissão ou função de confiança por cinco anos. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. O presente processo tem como questão de mérito os mesmos fundamentos dos processos números 2 e 3 da pauta, já julgados e bem discutidos nesta sessão, razão pela qual o pronunciamento ministerial é na mesma linha, pelo conhecimento e provimento. Apareceu, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Voto o presente recurso, atende os pressupostos de ademissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, entendo que a matéria já é enfrentada por esta corte, quanto ao julgamento dos autos 24.108 de 2017, onde, naquela ocasião, reconheceu-se a contratação irregular da servidora Laura Seolin Frota da Silva, bem como se reconheceu o débito de R$ 537,77 de dano causado ao erário, decorrente de juros pagos na seara trabalhista. No entanto, naquela ocasião, o tribunal entendeu que os valores a título de multa e devolução tratava-se de valor de pequena monta. Neste caso, esta corte de contas vem reiteradamente decidindo pela não aplicação de multa ou execução de débito de valores de pequena monta, em virtude do princípio da economicidade. Assim, visto e analisado o presente processo e em tudo mais que dos autos consta, concluo votando. pelo conhecimento do presente recurso para no mérito negar-lhe provimento, mantendo-se o teor do acordo 2.211, 2019, da segunda Câmara desta corte de contas. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto o senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto, conselheiro Valmir Ribeiro, desculpa, conselheiro Antônio Malheiro, acompanho o voto, senhora. Conselheiro Ronaldo Polanco, acompanho o voto. Conselheira Dulcinaia Benítez, conselheira Nalu Maria, aprovada por unanimidade, nos termos do voto, o conselheiro relator. Passamos ao processo 24.851. Nesse processo, nós vamos ter uma sustentação oral do doutor João Paulo de Aragão Lima. que continua como relator, o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, que eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Relatório trata o presente processo de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Benedito Cavalcante da Maceno, prefeito do município de Porto Acre, através de seu advogado, doutor João Paulo de Araújo Lima, perdão, de Aragão Lima, OAB Acre, número 3.744, em face do acórdão número 11.035 de 2019, do plenário desta cor de contas, exarado nos autos do processo 24.629 de 2018, que o condenou ao pagamento de multa de 14.280 reais, em razão da extrapolação do limite de gastos com o pessoal no primeiro quadrimestre de 2018, bem como da ausência de adoção das medidas legalmente previstas para a recondução do excesso da referida despesa ao limite, tudo em descumprimento da Constituição Federal e a lei de responsabilidade fiscal em suas razões recursais, o recorrente alega que vem paulatinamente tomando medidas para diminuir a folha e requereu ao final que a penalidade aplicada seja excluída. A DAFO, através da segunda IGCE, emitiu relatório de análise técnica de folhas 17 barra 21, no sentido de que durante o exercício de 2017, perdão, 2016, 2017 e 2018, o município de Porto Aque manteve-se com os percentuais de despesas totais de pessoal acima do permitido pelo artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, exceto no segundo quadrimestre de 2017, com 51,18%. Assim, permanecendo até a data da análise, concluindo-se que o gestor não tomou as providências para a redução das despesas de pessoal no limite legal. Assim, propôs que seja negado provimento ao presente recursos, mantendo-se os termos do acordo recorrido, remitidos aos autos ao Ministério Público de Contas, esse se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, às folhas 26,28. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra a sua excelência, seu procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso de reconsideração do acordo número 11.035 de 2018 plenário, proferido por esta corte nos autos do processo 24.629 de 2018 e 50, interposto pelo senhor Benedito Cavalcante da Maceno, prefeito de Porto Acre, com o objetivo de afastar a multa de 14.280 reais que lhe foi aplicada pelo descumprimento de disposições da lei de responsabilidade fiscal. Em síntese, o recorrente argumento é que o município é composto por cinco vilas, o que aumenta a necessidade de contratação para atender às demandas de serviços. Além disso, ressalta que o período econômico do país, a queda da receita corrente líquida do município, as diversas leis municipais de planos de cargos e salários e o estatuto dos servidores públicos que concedem licenças e vantagens, oneram a folha de pagamento. Na análise técnica, a DAFO relata que, desde o exercício de 2016, o município de Porto Acre extrapola os limites totais das despesas com o pessoal. Tanto que a Corte de Contas, por meio do Acordo 1032 de 2017 da Primeira Câmara, já havia notificado o recorrente para a recondução dos gastos desta natureza ao limite legal correspondente. Nesse contexto, a área técnica se pronunciou pelo desprovimento do recurso, pois as justificativas do gestor não encontram fundamento legal. O processo foi remetido a este Ministério Público de Contas em 10 de outubro de 2019. Os pressupostos e recursos foram integralmente cumpridos, razão pela qual o recurso de reconsideração deve ser conhecido. A Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe em seu artigo 20, inciso 3, alíneas A e B, que o limite da folha de pagamento na esfera municipal é de 54% da receita corrente líquida. Este percentual é apurado pela soma das despesas com o pessoal no mês em curso, mais os 11 meses anteriores. e comparados com a receita corrente líquida do mesmo período. Nos municípios onde ocorrer a extrapolação do limite, o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a recondução dessa despesa ao limite deva ser realizada nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro quadrimestre. Então, vejamos, são duas condutas. reconduzir nos dois quadrimestres seguintes, primeira conduta, pelo menos um terço no primeiro quadrimestre. Se reduzir, mas não reduzir um terço, já é uma infringência. E se ao final não reduzir os 100%, também outra conduta. O que é que ele pode fazer para conseguir essa redução? O artigo 169, parágrafo 3º e 4º da Constituição da República, nos dá a solução. primeiro, reduzir em até 20% os cargos em comissão e funções de confiança. Se essa redução não for suficiente para que a despesa retorne ao limite, ele poderá exonerar ou deverá exonerar os servidores não estáveis. E se mesmo assim persistir a extrapolação, a Constituição autoriza que ele exonere também servidores estáveis. Até conseguir que a despesa volte ao limite ou que a situação econômica do município seja mais favorável com relação às despesas e esse percentual volte ao limite. Como se percebe pela norma constitucional e pela legislação complementar, é imprescindível que sejam cumpridos os limites percentuais estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Normalmente, o que se refere aos gastos com o pessoal que consome, na maioria das vezes, parcelas robustas do orçamento em satisfação ao tradicional aparelhamento da máquina pública. A despeito disso, mesmo após receber alertas específicos para a redução da folha, como visto o Acordo 1032-2017 da Primeira Câmara, ainda assim, o município de Porto Aque não se ajustou ao limite legal. ou seja, 54% da receita corrente líquida, que é o limite máximo. Como justificativa trazida, são trazidas nos autos argumentos de defesa genérico, como o período econômico ruim do país e a queda da receita corrente líquida. O que só reforça a falta de planejamento na gestão da coisa pública e a completa ausência de mudança estratégica de governo e redefinição de prioridades ante a uma queda na arrecadação ainda que previsível. Por essas razões, e a falta de documentos que comprovem a adoção de ações efetivas visando sanear o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal em obediência às disposições dos artigos 22 e 23 e parágrafos da lei de responsabilidade fiscal, bem como as medidas previstas no artigo 169 da Constituição Federal de 1988, o recurso de reconsideração não deve ser provido. Antes posto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu desprovimento. Este é o parecer da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Obrigado, nobre procurador. antes que eu passe a palavra ao obre advogado, eu gostaria que o secretário ali da fizesse a posição da Câmara. ... ... ... ... ... doutor João Paulo de Aragão Lima, o ADAC, 1744 e varia a sustentação oral. Vossa Excelência tem 15 minutos. Muito obrigado, presidente, e os felizes conselheiros, o procurador do Ministério Público. Primeiramente, nossa satisfação pela primeira vez ter a possibilidade de me reportar a este pleno. Inicialmente, eu gostaria, com a devida vênia, de fazer uma correção e também uma consignação do recurso de reconsideração do doutor que foi formado referente a não ter elementos técnicos para demonstrar aquilo que se alegra. As folhas 5, o recurso, o recurso no processo, constam os limites percentuais estão anexados documentos de relatórios de certos tribunais de contas que o quadrimestre que eu analiso aqui de 2018 do senhor Benedito na sua gestão era 67,15. Eu trouxe um demonstrativo que ele caiu cumprindo após os dois quadrimestres e assim na primeira quadrimestre de 2019 5,77 indo para 61,38. conseguindo ainda aqui também que eu primeiro me explico quando eu consultei a contabilidade peguei esses dados com base naquilo que foi performado um mês contando os últimos 11 meses. No entanto fazendo esse cálculo por quadrimestre o valor na verdade já tinha cair para 58 58,26 ou seja quase 10 pontos percentuais que isso lógico não é do primeiro quadrimestre mas um dos dois quadrimestres é superior aos dois ao primário terço no entanto nós temos um nível de liberdade para tratarmos sobre isso e eu muito feliz hoje aqui ouvir os senhores que eu ouvi aqui do conselheiro Pano de Pulano o termo realidade e regras ouvir o termo também da razoabilidade e isso demonstra que esse tribunal cumprindo seu preceito constitucional ele atende as regras sim mas além disso devemos estar em consonância com a razoabilidade e vou explicar por que trago aqui alguns números o município de Porto Aque que pode ser algumas considerações genéricas mas ele ele tem uma ele é sui gênese porque conta com cinco vilas querendo ou não são cinco vilas o IBGE hoje aponta que são 18.504 cidadãos exigindo aqui no município com uma extensão territorial de 2.604 quilômetros precisa ter uma unidade de saúde na Pila do Caquetá uma unidade de saúde no Tocantins na Sede no Inca e no V isso para ter todas as unidades precisam ter serviços básicos que são indispensáveis pela Constituição e o Ministério Público cobra isso nessas localidades e aqui trago números a unidade da Barbosa tem 528 homicídios cadastrados a Oswaldo Cruz tem 1.266 com atendimentos de 2.980 pessoas a Maria Soledad tem 953 com 2.202 pessoas Daniel Edson 736 homicídios e em 1.891 atendimentos Alvaro Araújo 246 homicídios 651 pessoas para se manter essas unidades vem recurso federal tem uma portaria a 2.456 2017 em uma nota técnica 404 2018 da COG PAP da Ministério da Saúde que pelo relatório do ESUS do Kines se a unidade não tiver todos os elementos necessários para compor a equipe o município vai deixar de receber o recurso se ele deixar de receber o recurso o que acontece ele não consegue dar o atendimento se ele não dá o atendimento ele cumpriu a regra básica que é da saúde então esse é um ponto que tem que se abordar a realidade que acontece praga a educação outro ponto que eu devo fazer referência 2016 quando assumiu a gestão tinha 61,5% é verdade 2017 a gente conseguiu reduzir abaixo inclusive até do limite dentro do limite judicial dando o alerta da legislação abaixo fiscal e depois entrou novamente quando assumiu a educação contada em 2017 com 19 escolas e 1812 matrículas no ano de 2020 de hoje conta com 21 escolas 2.701 matrículas com o pessoal que tem não teria como ofertar esse serviço porque a educação básica é um dever do município há necessidade de contratação a assistência social hoje conta com 638 pessoas atendidas pela prestação continuada o benefício e 4.228 atendidas pela bolsa de formiga vejam vocês o que acontece esses esses recursos que vem aqui muitas vezes vem para pagar 5 profissionais o ministério da enfim a união repassa de forma específica do profissional e o gestor tem a obrigatoriedade constitucional de prestar o serviço só que somando o salário o patronal é ele que tem que pagar e se ele tirar um e perder o recurso deixar de prestar o serviço a comunidade vai ficar sem o serviço que é obrigatório e aí nós temos uma diplomia ou ele se atenta a essa questão da lei de responsabilidade fiscal ou ele presta o serviço básico que é importante lógico é importante trazer aqui é importante trazer aqui que a lei de responsabilidade fiscal e o tribunal de contas tem um excelente papel eu acredito que nesse caso aqui vão ter mostrado com dados não apenas com palavras atingiu o objetivo de alertar e fazer reduções primeiro quadro-mestre de 2018 no qual ele está sendo penalizado havia 67,15% primeiro quadro-mestre de 2019 59,38 segundo quadro-mestre de 2019 58,26 fechou dezembro agora com 57,05 redução exponencial não atinge o limite perfeito só que no dia 12 de janeiro de 2020 saiu o diário do estado o diário oficial do estado a lei 529 de 20 de dezembro de 2019 que essa lei ela encontra referência no artigo 23 que é referência aos cargos foi feita uma lei para extinguir alguns cargos que não eram mais que estavam obsoletos e muitos cargos que não eram fim com essa imprevisibilidade que ele fez ele excluiu usou o que determina o que determina a lei do estatuto do servidor que quando acontecer essa extinção aquele servidor que não está devidamente cortado ele sai de onde está vai para a secretaria de administração e ali a secretaria de administração coloca ele em um carro subjetivo percebam que isso são políticas para rentos e gastos com isso o que acontece essas pessoas que não estão em atividade elas serão recolocadas na primeira defesa do processo original na qual a senhora conselheira Ana Maria foi relatora eu informei com relação ao recadastramento que foi feito para ele saber onde estava saber onde são os servidores fazer a exclusão para tentar alocar e ter maior efetividade no serviço público que é necessário e além da efetividade conseguir todas as pessoas alocadas nos atributos pôrmos a prefeita o prefeito gestor hoje com essas informações que eu dei ele diminui paulatinamente como foi e sempre consta os cargos de confiança que são primeiro do artigo 23 ele a secretaria de finanças de planejamento são conmutadas é um secretário apenas ele acumula a secretaria de obras e com isso vem buscando meios de se adequar e aí nós vamos à questão da lei não podemos e aqui para fazer a questão de regras a questão de Hans Kelsen positividade não há como ver o mundo do dever ser sem ver o mundo do ser ver o mundo que realmente existe e há necessidade há necessidade de se adequar então se nós olhamos para a regra friamente esquecemos o que existe de fato a comunidade que precisa de serviço a comprovação técnica do trabalho que é sendo feito para reduzir nós estamos penalizando aquele que busca se adequar dentro daquilo que a lei determina a emenda constitucional de 98 que é que vai dar determinação da lei de responsabilidade fiscal no ano de 2000 ela previa como objetivo a autonomia dos tribunais de contas para atuar de forma preventivamente já os gestores eu sinceramente com esses dados que eu trouxe eu acho que o tribunal de contas apresentou aqui a sua verdadeira evitividade porque alertou o gestor está em cubinho de penalidade só que ele se adequou ele não atinge um limite de fato ainda tem 3% muito embora fechando janeiro esse índice deve cair mais ainda pelas medidas que estão sendo adotadas que todas constam no portal de transparência então o que acontece a partir desse momento o tribunal de contas logrou esse porque o gestor reconheceu e vem trabalhando para mudar isso agora manter a sua penalidade é a mesma coisa de dizer os bons que querem fazer política não venham porque vocês vão ser penalizados porque na atual realidade para a nossa receita corrente livre que de 2 mil para cá só caiu isso é fato para todo mundo não tem como equalizar essa conta entre os gastos públicos receita corrente para o ministro judicial não é possível alguns conseguem sim o espírito santo é perfeito o que vem de roias é uma economia gigantesca mas a realidade do município de Porto Aque é diferente e é nisso que tem que se atender a legislação e aqui eu não estou querendo de conta a determinação é participativa do artigo 37 da constituição que o dos das primazias é a legalidade não não é pela ilegalidade não estamos subindo a legalidade sim no entanto estamos dentro da razoabilidade entendendo que o gestor conforme as determinações o artigo 169 que foi comentado pelo ministro dentro do 23 do parágrafo 1º que fala da redutividade da fazenda extinção de cargos da fazenda e ainda já puni já puni o gestor por quê? porque ele deixa de receber as verbas que não são impostas as voluntárias hoje eu não sei qual é o exato mas o ano passado ele deixou de receber verbas voluntárias perfeito verbas voluntárias porque isso joga a realidade não é que ele queira então aqui eu quero deixar de segunda pertence as três foram feitas se a gente quiser mudar a gente vai lá no congresso hoje perfeito só que vocês enquanto os senhores perdão vossas excelências tem a capacidade de reduzir o trabalho feito e por último se daqui a distópolis justiça e aqui está da direita mas justiça é tratar os iguais nas suas desigualdades e considerando a realidade de fato a realidade do gestor do município que ele já está hoje de maneira a prova consciente e responsável não seria justo aplicar essa claridade e se assim eu vou o rendimento que a gente seja reduzida eu agradeço a palavra a sua excelência o relator para o seu voto obrigado senhor presidente em primeiro lugar eu quero parabenizar o doutor João Paulo pela sua categórica e sábia defesa eu não tenho dúvidas pelo que eu conheço o prefeito Benedito Tamaceno que ele vai se adequar sim as normas legais até porque ele tem competência para isso então vamos ao nosso voto o recurso é tempestivo conforme certidão de folha 11 e tem amparo legal é sabido que conforme preconiza a lei de responsabilidade fiscal o limite para gastos com pessoal na esfera municipal é de 54% para o poder executivo e no caso de extrapolação desse percentual a readequação da despesa deve ser realizada nos dois quadrimestres seguintes com a redução de pelo menos um terço no primeiro essa recondução ao limite legal deve ser realizada através das providências previstas na constituição federal observa-se dos autos que conforme destacado pela segunda IGCE a execução do segundo quadrimestre de 2017 o município de Porto Acre atendeu perdão o município de Porto Acre apresentou extrapolação da despesa de pessoal durante os anos de 2017 2018 e 2019 demonstrando que embora o recorrente tenha alegado que vem tomando as medidas necessárias e adequadas dos gastos com pessoal ao limite legal tal não restou comprovado seja pela ausência de documentos que foram que façam prova do cumprimento das providências determinadas na constituição federal seja pela constatação através de consulta ao sistema de prestação de contas deste tribunal SIPAC diante de todo exposto visto e analisado o presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica da segunda IGCE de folhas 17 barra 21 bem como no doutor parecer do Ministério Público de Contas de folhas 27 perdão 26 barra 28 concluo votando primeiro pelo conhecimento do parecer ou seja do presente recurso de reconsideração para no mérito negar-lhe provimento mantendo-se os termos do acórdão número 11.035 de 2018 do plenário desta Corte de Contas em razão de que o município de Porto Acre ainda se encontra com o percentual de gasto com o pessoal acima do limite determinado no artigo 21 perdão no artigo 20 inciso 2 a linha B da lei de responsabilidade fiscal bem como da ausência de comprovação da adoção das medidas previstas no artigo 169 da Constituição Federal para a recondução dos referidos gastos ao limite igual limite legal após a formalidade de estilo eu voto pelo arquivamento dos autos como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros votação conselheiro José Augusto eu voto conselheiro Antônio Malheiro silêncio na mesma linha mas em respeito ao novo advogado até queria parabenizar vossa excelência colocou o coração na defesa então isso é bom faz parte do seu ofício e isso faz parte também do sucesso da profissão venha aqui mais vezes isso nos toca toda vez que alguém defende aqui oralmente isso nos toca mas eu queria colocar também algumas coisas em respeito a vossa excelência está aí que é o seguinte a regra diz que não houve punição no primeiro momento e a regra ela acomoda ela também não é tão severa ela diz olha você tem 240 dias para você se ajustar e dia 5 de janeiro completaram 1.100 o tribunal também colocou algumas situações nas conversas que tem com a MAC e com os prefeitos uma delas há uns anos atrás e nunca ninguém usou isso como defesa é que a defesa não deve falar sobre a saúde a educação e assistência social porque isso nos atinge a alma e o desafio lançado pelo tribunal à época foi o seguinte defesa mostre 100% do seu quadro e que ele é imexível vamos usar o mesmo termo do nosso ministro Magra porque se eu só olhar a saúde se eu só olhar a educação e eu não olhar a administração eu não olhar a limpeza e as outras despesas eu não consigo mostrar o quadro geral e também o abatimento no primeiro quadrimestre ele é geral todos os anos a despesa de pessoal vai abater no primeiro quadrimestre porque eu dispensei os professores temporários que eu vou contratar em seguida então esta curva de deflexão no primeiro quadrimestre não diz nada ok então estou colocando isso então assim nós entendemos e a realidade a gente entende também mas a realidade também nos conta que alguns municípios em função do controle da despesa de pessoal pelas mesmas necessidades justificadas nós perguntamos para o prefeito e ele disse que quando quer mandar alguém para Rio Branco ele divide a cota de combustível da ambulância com o secretário de saúde porque ele não tem dinheiro e a regra é a mesma de casa e na AMAC nós tivemos oportunidade de dizer o seguinte cuidado que quando há uma eleição nós dizemos que a viúva é bonita ela só está mal maquiada mas quando a gente chega lá a gente esquece de passar o batom nela e aí ela passa a ter defeito ela é a mesma viúva ok então nós entendemos bem isso aí a realidade as regras a posição do Porto Acre entendemos isso mas isso só pode ser alertado dentro de um quadro geral quando eu olho só no inicial eu vou ficar aqui entendemos mas vai ficar no discricionário ok eu preciso trazer alguma coisa bem completa será que eu não tenho um assessor sobrando eu não mostro eu só estou falando na saúde ou na educação ok então eu queria colocar isso para pautar essas colocações e a razoabilidade é interessante e a gente entende então o desafio que o tribunal lançou foi esse tragam ele inteiro e também disse na AMAC o tribunal acho que foi até o nosso presidente já não lembro se o presidente Cristóvão ou se o presidente Valmir uma vez foi dito o seguinte na hora em que vocês chegarem ao limite não é o prudencial ao limite aos 54% nós olharemos com atenção para vocês inclusive sobre as multas que nós já aplicamos mas precisamos ver esse esforço isso também já foi dito ok então assim com essas observações apenas para fazer a justificativa entender por que que então esta corte tem fazendo fazendo aqui então uma venda e em diferença a vossa excelência está aqui por que que a corte tem mantido esses entendimentos e eu então acompanho o voto na íntegra do nobre relator é como voto senhora conselheiro ronald polanco senhor presidente já há muito há muito tempo desde que o prefeito marcos alixando era o presidente da da AMAC que os prefeitos chegam aqui tem esse desafio de equacionar uma situação em que a população cresce as demandas para o serviço público aumentam todo o arcabouço que eles têm lá de planos de carreiras que são indexados que é um desafio grande desindexar esses processos a receita cai o país naquele período a gente colocava o país quando implanta o seu estado de bem-estar social joga a conta para os municípios quero eliminar o analfabetismo quero fazer da educação básica a melhor educação que a gente possa alcançar em algum momento um estágio de primeiro mundo só que a conta vem para o município não fica com se faz um programa de saúde da família a conta vem para o município manda 10, 12 mil reais mas o custo de uma unidade dessa custa 40 mil a maioria é pessoal se faz um programa Bolsa Família os agentes comunitários são contratados pelo município o recurso vem do governo federal mas quem contrata e a conta vai para eles fizemos aqui uma discussão que a gente iria fazer essa conta e não fizemos até foi feita montada a comissão e já até o conselheiro madeira um dia me encontrou no corredor e disse fizemos isso mas eu nunca vi realmente nunca vi porque nós deveríamos ir no plano nacional e colocar olha os municípios não estão funcionando por uma razão muito simples nós estamos fazendo todas as políticas sociais lá com eles por isso nesse voto até acompanhei a conselheira a conselheira Nalu ela votou pelo não pela não incidência da multa e eu acompanhei eu vejo quando tem um gestor que faz o seu esforço tenta fazer esse equilíbrio né de queda de receita transferência de de encargos para os municípios a situação política complexa que se instalou no país eu sempre vejo se há um esforço eu não eu não mudo e aqui eu não não acompanhei ou acompanhei a relatora porque ela não mutou e eu vou permanecer com o mesmo entendimento e vejo que no futuro no futuro nós poderíamos fazer um um estudo mais detalhado porque muitos encargos que deveriam ser federais ou de uma esfera acima para que o município funcione é principalmente na área de pessoal nós deveríamos demonstrar isso isso é controle externo sabe isso é um controle externo é num estágio mais mais elevado porque a lei de responsabilidade fiscal ela também tem uma função monetária que é para cobrir dívidas federais ou seja olha você vai cobrar do pequeno lá o pequeno tem que pagar o conforto dos grandes e para isso a gente faz uma leizinha aqui é claro vai dar um discurso para corrigir os problemas políticos o populismo político e tal mas ela tem a função de fazer este equilíbrio monetário também no país nós nunca fizemos nenhum questionamento não questionamos se existe um plano nacional de desenvolvimento e somos controle externo e está lá é constitucional mas a gente não questiona olha a lei e e a barca não tem não quer saber se às vezes tem uma boa estrutura no município e tal eu acho particularmente que nós deveríamos aqueles que são irresponsáveis mesmo que não fazem o deverzinho de casa eu acho que a gente tem que mas aqueles que estão em tendência como ele demonstrou aqui de queda da despesa pessoal mesmo tendo queda da receita nós deveríamos dar uma 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 acompanhada mais racionalizada mais ser mais racional então eu já tenho acompanhado o voto com multa de 14 mil reais quando eu vejo que há irresponsabilidade neste caso como já votei anteriormente com esse entendimento com essa visão e sugerindo que os tribunais não só nós os tribunais de conta de um modo geral deveriam colocar para os municípios também dizer que que acontece alguma coisa de errado o país transfere para eles a instalação do estado de bem-estar social que quer fazer e se faz com políticas sociais transfere esse custo para a unidade mais baixa e pouco representativa no congresso nacional então eu em razão disso eu acho e achei excelente a exposição do advogado e eu vejo que a nossa contabilidade também a preocupação da conselheira na luz do voto anterior preocupada com prazo nós deveríamos também dar um destaque em algum momento fazer alguma coisa de ciência da gestão pública colocando informações mais digeríveis não só para os municípios mas para a sociedade como um todo e para nós para nós mesmo eu quero dizer aqui que muitas vezes eu fico confuso porque não encontro rumos nos dados não temos informações aqui nos dados que nos são disponibilizados então a vossa excelência dá provimento acompanho o voto da relatora anterior sem a multa dá provimento ao recurso conselheira Dulce como vota obrigada excelência eu conheço do recurso de reconsideração e do provimento com fundamento nos dados do sistema do tribunal prefeito assumiu no ano de 2019 assumiu com o PIB altíssimo da gestão anterior primeiro quadrimestre do ano anterior 68,82 segundo 82,18 terceiro quadrimestre 61,50 quando ele assumiu ele reduz de 61,50 para 58,18 no segundo quadrimestre 2017 ele atinge chega a 50,19 segundo quadrimestre 2019 no terceiro quadrimestre de 2019 não de 2017 ele sobe para 58,81 e aqui ao invés dele ter o direito assegurado pelo artigo 66 da lei de responsabilidade fiscal que diz que quando o gestor ele ultrapassa o percentual de despesa com o pessoal mas que no ano anterior o PIB seja inferior a 1% e assim o foi porque foi de menos 3,3% esse prazo ele duplica o que atingiria aqui para o prefeito apenas o primeiro quadrimestre de 2019 e esse processo ele se refere ao primeiro quadrimestre de 2018 ou seja ele foi multado fora do prazo legal ele não poderia ter sido multado portanto nesse sentido eu conheço do recurso e voto dando provimento para retirar a multa do gestor é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros conselheira Nalu Maria senhor presidente esse assunto eu gosto é um do assunto que eu mais gosto dentro do tribunal hoje atualmente é esse porque e primeiro com todo o respeito doutor João Paulo é brilhante eu eu adoro as pessoas que falam com o coração porque senão nós não somos gente então a gente tem que falar mesmo com o coração mas o senhor foi brilhante como também brilhante agora conselheira Dulce e até fiquei animada com a possibilidade da gente é talvez mudar mas mas deixa eu colocar aqui uma coisa e e doutor João Paulo leve para os seus amigos outros advogados também que todos venham aqui e façam esse tipo de sustentação oral que o senhor fez para que a gente possa ter uma noção bem pontual dos municípios mas eu queria colocar um outro ponto do que eu vim batendo é com relação da mão dura do tribunal de contas com relação aos municípios o tribunal de contas ele tem uma mão dura com o município é quase que um pai ruim já com o estado ele é um pai bom ele é um pai bom nós não temos ainda a citação do governo do estado do segundo quadrimestre de 2019 ainda não temos mas a MAC deveria perguntar e entrar com a ação talvez contra o tribunal de contas por que que nós não temos mas com os municípios já está tudo indo já foram nós temos recurso de reconsideração e por que que o estado nós não temos o estado está todo dia dando banana para o tribunal de contas dizendo estou nem aí faça o que quiserem todo mundo sabe que o governo do estado está acima a conselheira na luta já foi do PT e quer dizer que tu está vendo só agora esse que não é do PT estou não os outros também a mesma mão mole que tinha o tribunal de contas tem a mesma continua a mesma mão mole para o estado e senhor doutor João parece que é no Brasil todo essa posição dos tribunais de contas sabia parece que são um leão contra as prefeituras e contra o governo do estado um gatinho um gatinho então nós não temos ainda a do segundo quadrimestre e todo mundo sabe que está acima e todo dia tem anúncio de concurso e todo dia estão incorporando pessoas e o tribunal não diz nada mas com as prefeituras ele diz com os recursos de reconsideração o meu voto é porque eu voto eu tento é ser ser justa é muito difícil ser julgadora não é fácil inclusive é uma das coisas mais difíceis que eu acho na vida é julgar e julgar e tentar ser justo o conselheiro Polanco ele ele é brilhante nas argumentações dele quando ele fala das responsabilidades irresponsáveis que o governo federal coloca nas prefeituras no governo Dilma senhor presidente teve uma creche ela foi definida para o Brasil todo alguém aqui de Rio Branco aqui do Acre já foi ver essas creches é horrível são creches horrorosas é cimento puro lá em Plácido de Castro tem uma inacabável que nunca vai acabar são imensas porque fizeram um projeto único para o Brasil de creche para nós Valmir aquilo ali é cimento puro quente por mais que você bote ar-condicionado parece uma prisão eu queria saber quem foi o cão do arquiteto do engenheiro que fez aquele projeto para o Brasil todo levando em conta o calor infernal que o Acre tem que hoje não tem mais nem inverno verão agora é calor com chuva sem chuva mas é calor conselheira Nalu esse processo ele tem uma singularidade assim atroz porque eu sempre interpreto a luz do artigo 66 para os prefeitos que assumiram mas aqui esse aqui não precisa nem usar a interpretação do artigo 66 porque veja quando ele chega no segundo quadrimestre de 2017 o percentual dele está 50 ponto 19 ponto quando chega no terceiro quadrimestre de 2017 ele ultrapassa e vai para 58.81 o que a nossa lei diz vamos esquecer o artigo 66 que o gestor ele é chamado ou a própria lei já diz a ele que ele precisa ajustar exatamente nos dois quadrimestres seguintes já reduzindo conforme muito bem lido pelo doutor João Isidro mas aqui o gestor ele ultrapassou no segundo quadrimestre ele estava dentro portanto não ultrapassou no terceiro de 2017 ele ultrapassou em 58.81 no primeiro quadrimestre de 2018 que é esse processo ele está com a multa entendeu então assim é grosseiro o erro e você não precisa nem aplicar o artigo 66 então o gestor ele não pode ser multado nesse processo entendeu é o dado dentro do nosso sistema eu acho inclusive que o seu gabinete conselheira doce nesse assunto é o que está mais avançado e aí eu boto uma meia culpa com relação à escola de contas porque ela já deveria senhor presidente e aqui é culpa minha mesmo quero assumir a gente já deveria chamar essa discussão dentro do tribunal de contas com a lousa e botando essa coisa na matemática como a senhora tem nos alertado na matemática vamos pegar aqui o de isso e tatatatata mas eu quero concluir senhor presidente dizendo uma coisa eu tenho que ser justa com a DAFO eu tenho que ser justa com a DAFO porque senão não estaria sendo justa a DAFO tem comunicado todos esses concursos com os relatores a DAFO tem caminhado também essa questão dos limites do governo do estado o que a gente precisa é fazer o nosso trabalho nosso trabalho os relatores com relação ao governo do estado eu tive que fazer uma das coisas mais difíceis da minha vida o senhor é muito novo doutor João Paulo e o senhor talvez não saiba o que eu estou falando mas eu tive que entrar com uma cautelar de um aumento dos professores professores eu vim aqui e entrei com a cautelar pedindo que o governo do estado não desse um aumento para professores do estado isso contradiz toda a minha história mas não porque a minha função como como conselheira é essa agora infelizmente para a minha história mas é essa então eu só acho que a mesma posição que a gente toma para as prefeituras tem que tomar para o governo do estado e este governo tem dado banana banana está nem aí sabe assim não estou nem aí essa é a minha posição a minha posição é a mesma com relação a a a a outra eu acho que os 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 prefeitos que estão fazendo o o o tentando e eu fui relatora de de porto acre eu vi com alguns problemas tem alguns ainda problemas tem muito médico demais ainda ainda tem situações de dentista complicada lá tem várias situações ainda complicadas mas eu não posso negar que foi feito um aceno para tentar melhorar então o meu voto é o mesmo da conselheira dos mesmos votos do conselheiro polanco senhor presidente é verdade é só dar provimento ao recurso do do doutor João não é isso então acho que foi empate 3 a 3 para mim ser justo também comigo mesmo e com o gestor eu vou pedir vista para ver o processo e trazer fica bem porque eu não tenho dados dentro do processo então peço vista do processo passamos ao processo 24 862 que continua como relatou essa excelência o conselheiro Valmir Ribeiro obrigado senhor presidente passamos ao processo o relatório trata o presente processo de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor José Marinho Campello responsável a época pelo setor de contabilidade da empresa de processamento de dados do Acre S.A. Acredata em face da decisão contida no acordo número 11.046 de 2018 do plenário desta corte de acordo no acordo a um recorrido esta igreja corte de contas decidiu a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator pela irregularidade das contas e aplicação de multa aos responsáveis em face das inconsistências descritas no referido aresto nas razões recursais o interessado apresenta em sua defesa as justificativas e ao final requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão objeto do acórdão recorrido a terceira IGCE chamada a se manifestar sobre a matéria elaborou o relatório de análise técnica de folha 41.46 pugnando pelo provimento parcial do recurso impetrado remetido os autos ao ministério público de contas este se manifestou por meio de seu ilustre procurador digo perdão e sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima as folhas 51.56 é o relatório senhor presidente conforme a autorização pretérita da presidência passa a sustentação oral por parte do ministério público de contas trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor José Marinho Campelo responsável pela contabilidade da empresa de processamento de dados do Acre Acredata em desfavor do acordo número 11.046 barra 2018 plenário que considerou irregular a prestação de contas da entidade exercício de 2011 imputando-lhe multa no valor de R$ 1.785 com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da lei orgânica deste tribunal em razão de inconsistências verificadas no processo originário o recorrente sustenta em síntese que o valor correto da variação ocorrida na conta impostos federais entre 2010 e 2011 letra A item 1 do acordo guerreado na verdade foi de R$ 915.961 e tem origem no parcelamento de débitos realizado com base na lei número 11.941 de 2009 conforme evidencia o balanço patrimonial que anexou argumenta ainda que a divergência na ordem de R$ 163.746 entre o valor registrado na conta parcelamento oriundo da lei nº 11.941 barra 2009 passivo circulante e o informado pela Receita Federal do Brasil letra B item 1 do acordo não houve tempo suficiente para esclarecê-la alega também que o lançamento a crédito no patrimônio líquido no valor de R$ 58.235.646 e 73 centavos letra C item 1 do acordo decorre do prejuízo fiscal apurado no livro de apuração do lucro real o que é diferente de prejuízo contábil que foi devidamente registrado na declaração de informações econômicas fiscais da pessoa jurídica e acolhido pela Receita Federal do Brasil salienta que o valor utilizado para reduzir a dívida não foi registrado contabilmente por tratar-se de prejuízo fiscal controlado unicamente no LALUR sendo que os valores que o compõem estão evidenciados dos recibos de consolidação de parcelamento em três processos destaca ainda que não encontrou a diferença apurada na variação da conta prejuízo acumulado no valor de 45.541 reais e 70 centavos conforme consta da letra E item 1 do acordo a savera que das inconsistências na demonstração das mutações do patrimônio líquido letras F G do item 1 do acordo é decorrente da ausência de registro no valor de 1.134 reais ajuste de aval barra patrimonial já foi sanada quando da apresentação da primeira defesa quanto ao montante de 33.722.044 reais e 18 centavos afirma que corresponde a juros e encargos da dívida contratada originários de três processos de parcelamento de tributos junto à Receita Federal de Brasil nos termos da lei 11.941 de 2009 conforme recibos de consolidação que anexou a 2 do peticionário que todos os lançamentos decorrentes do parcelamento realizado com base na referida lei estão devidamente detalhados no livro razão pois foram elaborados pela Receita Federal do Brasil juntamente com o contabilista conforme cópia das folhas do livro em referência finalmente requeriu o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida com a consequente extinção da multa que lhe foi aplicada importa ressaltar que além das alegações anteriores o recorrente apresentou argumentos para os demais itens do acordo recorrido que por não versarem sobre impropriedades contábeis não foram analisados pela instrução a análise técnica manifestou-se pelo conhecimento do recurso de reconsideração e tendo em vista que os argumentos apresentados são suficientes ao saneamento das impropriedades contábeis evidenciadas nas letras C, D, F, G e R todas do item 1 do acordo recorrido sugeriu suas exclusões e o provimento parcial da medida para readequar o valor da multa item 3 do aresto nos termos do parágrafo segundo do artigo 22 do decreto 4.657 de 1942 mantendo-se os demais apontamentos o feito foi encaminhado a este ministério público de contas em 10 de outubro de 2019 o presente recurso é de natureza tempestiva conforme certidão a folha 35 e foi interposto por parte legítima portanto deve ser conhecido quanto ao mérito verifica-se inicialmente que o senhor José Marinho Campello na qualidade de responsável pelo setor de contabilidade da credata à época recorreu de inconsistências contábeis letras A, B, C, D, E, F, G e R do item 1 do acordo e de demais itens que apesar de poderem ser analisados em face do princípio da verdade real que informa o processo de controle vieram desacompanhados de prova revendo a matéria observa-se que as impropriedades contábeis relacionadas catalogadas no acórdão recorrido tem origem em lançamentos contábeis errôneos decorrentes da consolidação de parcelamento de tributos junto à Receita Federal do Brasil conforme evidenciam as peças inseridas no feito ressalta-se todavia que aludidas impropriedades não são insanáveis pois não representaram dano-erário devendo ser corrigidas por meio de lançamentos de ajustes contábeis o que deve ser levado em conta para considerá-las como falhas de natureza formal com determinação origem para correção caso ainda persistam no tocante de divergência de 163.746 reais e 46 centavos de que trata o item 1 a linha B do acordo apesar da ausência de esclarecimentos verifica-se que o valor de 842.347,32 registrado na conta de parcelamento decorre da provisão para pagamento das parcelas vincendas no exercício de 2012 enquanto que o montante de 678.600,86 refere-se ao valor amortizado da dívida em 2011 o que afasta a impropriedade em tela quanto a ausência de lançamento no valor de 1.134 reais na conta ajuste da conta aval barra patrimonial o recorrente alega sua correção que foi acolhida pela instrução antes posto este ministério de contas opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio interpestível e no mérito pelo provimento parcial da medida para excluir do acórdão 11.046 barra 2018 plenário as letras A, B, C, D, E, F, G e R do item 1 e por consequência excluir o item 3 mantendo-se os exatos termos dos demais itens e alíneas por seus próprios fundamentos este é o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima com a palavra sua excelência o relator para o seu voto obrigado senhor presidente é no mesmo sentido mas eu vou ler o voto o voto o presente recurso atende os pressupostos de admissibilidade razão pela qual dele conheço no mérito verifica-se consubstanciado o relatório de análise técnica de folhas 41 barra 46 bem como no doutro parecer do ministério público de contas de folhas 51 barra 53 estarem sanadas as irregularidades descritas no item 1 letras A A G E R e item 3 do aresto recorrido no entanto quanto os demais itens entendo entendo que as teses de defesa não devem prosperar pois não trazem fatos novos ou seja justificativas que possuam sanar as falhas apontadas no acordo a um recorrido e isto posto concluo votando pelo conhecimento do presente recurso por ser próprio e tempestivo no mérito e no mérito dar-lhe parcial provimento para excluir do acordo número 11.046 de 2018 do plenário desta cor de contas as letras A B C D E F G e R do item 1 e por consequência o item 3 mantendo-se os demais termos do referido acordo pelos seus próprios fundamentos pela notificação do senhor José Marinho Campello para tomar conhecimento desta decisão após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto acompanho conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto senhora conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheira Duz conselheira Nalu Maria com o relator aprovado por unanimidade o ser no voto conselheiro relator senhor presidente uma questão de sábio quando encerrar este processo eu quero uma questão de ordem curta ok após esse próximo processo não sim antes de passar ao processo do relator pois não questão de ordem do novo conselheiro Valmir nenhuma colocação que de repente é opinião minha e não seja do tribunal entendo que o SICAP é um sistema de folha de pagamento do órgão e pelo que eu vi no sistema não chega no terceirizado porque o terceirizado é pago com uma nota de serviço nota fiscal não é pago pela folha certo então a fiscalização dos encargos que o é lá no meu entender a DAFO analisa a prestação de contas de terceirizado como edital licitação contrato nota fiscal com as retenções agora na nota fiscal os provisórios todos são porque o que tem acontecido provisório é folha de pagamento aqui nós temos que entender o que é terceirizado e provisório provisório é folha de pagamento terceirizado é nota fiscal então aqui que a gente tem que entender aqui nós temos sido pego com a calça curta primeiro o que ele pode pedir são certidões continuas ao pagamento de cada fatura eu fui relator em um período de Tarauacá o que chegou de pedidos do Ministério do Trabalho aqui a gente tem dado eu acho que o procurador João Zizido deu uma pequena pincelada ali diz olha o pessoal vem fazendo despesa nas nossas costas e ninguém vê e aqui a gente cobra 350 reais uma multa realmente limitada para uma despesa altíssima como controlar esses terceirizados essas nós não temos esse controle e os os encargos vêm depois a pessoa é demitida vai no Ministério do Trabalho Ministério do Trabalho apura cobra o prefeito chega a pagar toda aquela as incidências dos encargos aonde é que fica o controle disso e é todo ano Sena Madureira Taravacá Sena Madureira é constante aqui sai e entra prefeito e a gente não faz esse controle no SICAP eu pedi não estava com muito tempo pedi para o rapaz lá que trabalha comigo dar uma olhada isso não aparece os contratos não aparecem no dia desse eu pedi para o rapaz do licor ver os contratos na educação o volume de contratos que tinha de movimentação não foi a da terceira lá a menina lá que é muito boa economista o volume de contratos que são feitos realizados para com terceirizado que a gente não controla e quando chegam as despesas para o Estado elas já chegam nós vamos ver cinco anos depois quatro anos depois então que sistema a gente teria que ter para ver se realmente são recolhidos os encargos porque depois é solidário o gestor ele tem a sua responsabilidade ali em que momento a gente controla isso ela chegou eu pedi dá uma olhada nisso aqui ela foi olhar uma despesa assim louca de contratos muitas vezes superior a despesas que aí eu fico vendo a gente fica perdendo tempo com com câmara municipal que deveria controlar coisas e deixa passar esses contratar loucos na educação na saúde e que são de encargo de pessoal aí a gente faz a regra aqui mas deixa muita coisa fora o João falou isso aí da multinha de 350 reais para uma despesa grande essa proposta aqui de resolução é para fechar uma porteira que estava aberta não é nem um portão era uma porteira quer dizer é importantíssimo essa resolução e com isso a gente vai dar já está controlando eu acho que a maior parte de recursos de pessoal conselheiro José Augusto como vota já votou não estava ele pediu antes ele falou antes de conversar a votação ele pediu a palavra antes da votação como vota o conselheiro José Augusto Valmir Ribeiro conselheira Dulce desculpa conselheiro Ronaldo Polanco conselheira Dulce conselheira Nalu Maria conselheira aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator passamos ao processo 24.877 que continua como relator sua excelência conselheiro Antônio Malheira que eu passo a palavra obrigado excelência excelência este é um um processo um pedido de revisão em cima de uma de uma multa de 3.570 reais ao prefeito de Porto Acre pelo sexto bimestre de 2017 em face do envio intempestivo das informações de contabilidade no último bimestre do exercício e assim o acórdão da segunda câmara decidiu por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora pela aplicação de multa 3.570 reais ao senhor Benedito Cavalcante da Macene foi aplicada a multa e alega agora o recorrente que a prefeitura de Porto Acre sofreu crime virtual tendo sido o sistema de informação da prefeitura invadido por vírus e todas as informações perdidas informa ainda que com com toda a base de dados perdida ficando servidor sem qualquer informação foi possível a recuperação de dados através de backup fornecido pela empresa que fornecia o sistema e que a partir daquela posição todos os dados contábeis perdidos precisaram ser novamente escriturados em face disto que pegou do primeiro bimestre o backup não foi possível a atualização de todas as informações a tempo ficando gestor impossibilitado de encaminhar eletronicamente e tempestivamente os arquivos do sexto bimestre alega que não existiu improbidade administrativa nem má fé nem dólar por parte do gestor discorre em sua defesa transgente de jurisprudência superior dos tribunais acerca da caracterização de improbidade administrativa que apesar disso não está sendo questionado a DAF juntou relatório técnico opinando pelo deferimento do pedido e pela exclusão da multa aplicada ao gestor por entender que existia uma fumaça de justiça pois foi apresentado um BO na delegacia desta invasão de vírus o doutor Parque se pronunciou através do novo procurador Marcelo Nery de Oliveira um relatório excelência com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente conforme se ouviu do relatório que acaba de ser lido o peticionário o peticionário a luz de vários documentos e expedientes comprovou a ocorrência de sinistro na área de informática da prefeitura que o impediu de enviar a tempo as informações em questão o que de fato constitui excludente de punibilidade como assim reconhecer a instrução isto posto sugerimos o reconhecimento da procedência deste pedido para efeito de exclusão da multa aplicada pelo acordo impugnado este ao parecer da lava do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira com a palavra sua excelência o relator para seu voto excelência o pedido de revisão apresentado é próprio tempestivo o novo prefeito Benedito Cavalcante da Marcina apresentou o pedido de revisão requerendo exclusão da multa pelos motivos expostos que é o da invasão do vírus mas ao se analisar o processo verifica-se inicialmente que o recorrente aparentemente confunde a penalidade de multa com a improbidade ele está preocupado com a improbidade e nós não estamos discutindo a parte da improbidade aqui é da penalidade administrativa pelo atraso na entrega dos dados e as sanções previstas aqui é multa não tem nada a ver com o outro sistema alega o recorrente que este envio que este envio em tempestivo se deu por ter sido o sistema de informação da prefeitura invadido por vírus o que teria impossibilitado o envio em tempo e abre do arquivo alega ainda que em face disso teve de refazer toda a contabilidade desde o primeiro bimestre daquele ano e nós queremos aqui frisar que serviço inútil absolutamente desnecessário nós tínhamos aqui até o quinto bimestre eles tinham nos enviado estava dentro do tribunal e além do mais todo o sistema contábil que não tiver backup diário ele não entra sequer no mercado mas vamos ainda assim supor que não houve backup diário o quinto bimestre estava aqui para que eu vou refazer desde o primeiro sim mas eu fiz um BO BO é um ato declarativo eu não vi sindicância eu não vi apuração eu não vi prova eu não vi nada aqui nesse então aqui quero colocar que entendo e além do mais só foi apresentado depois em abril ou seja após o fechamento das contas então isso quer me levar a crer que eu queria na realidade fazer só que eu já tenho isso no tribunal até o quinto bimestre ah foi enviado zero bom aí eu não posso nem entender que porque eu eu protocolei aí então nesse sentido excelência entendendo que faltava mais prova para eu poder realmente prover o recurso é pelo recebimento do recurso e no mérito pela improcedência do mesmo após pelo arquivamento dos autos é como voto senhora em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro acompanho voto senhor presidente conselheiro Ronaldo Polanco acompanho voto conselheira do Siné Benício excelência eu conheço o pedido para retirar a multa eu acato os argumentos e dou sim conhecimento ao recurso para retirar a multa conselheira Nalu Maria da mesma forma do senhor presidente mesmo voto da conselheira Dulce aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro relator vencida conselheira Dulce houve alguma documentação que não foi apresentada mas durante o exercício o poder executivo municipal encaminhou para o legislativo R$ 564 mil devolveram R$ 217 mil e R$ 65 este valor final de R$ 563 R$ 782 e R$ 35 está dentro das disposições constitucionais a receita foi exatamente milimetricamente igual a despesa os gastos com folha de pagamento foram 64% R$ 363 mil portanto também dentro da despesa da regra 2,47% na despesa de pessoal também dentro da regra mas a inspetoria na sua análise constatou falhas no encaminhamento em função de não ter apresentado o rol de responsáveis demonstrativos de licitações e contratos inventário movimentação de almoxarifado e parecido controle interno além das fichas dos agentes políticos não houve comprovação dos valores efetivamente pagos aos vereadores não foi contabilizado o valor integral das obrigações patronais do exercício e realização de despesas com serviço de terceiras pessoas jurídicas sem licitação ausência do controle interno o gestor foi citado e permaneceu inerte o doutor parque através do ilustre procurador-chefe doutor João Exito e Melo Neto pugnou pela citação do atual presidente da câmara e do contador para verificar se eles tinham alguma informação a aditar mas esses então como não era deles também não apresentaram justificativa a segunda inspetoria análise conclusiva considerou que os gestores e contabilistas devidamente citados não apresentaram justificativa ou defesa passa análise em consistência opinando pela irregularidade o doutor parque se pronunciou então finalmente as folhas 66 e 68 é o relatório excelência com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas da câmara municipal de Burjari exercício de 2016 de responsabilidade do senhor e o Dudu Santos Oliveira presidente da época encaminhada tempestivamente a este tribunal em 31 de março de 2017 regularmente instruído e demandados os responsáveis ao contraditório restaram apuradas as seguintes irregularidades não encaminhamento na prestação de contas dos rolos de responsáveis do demonstrativo de licitações e contratos do inventário atualizado de bens móveis e imóveis da movimentação de almoxarifado do parecer do controle interno e das fichas financeiras referentes aos subsídios pagos aos agentes políticos em decorrência dessa ausência dessas fichas financeiras não foi possível apurar ou comprovar a legalidade dos subsídios pagos aos vereadores registra também o descumprimento ao artigo 22 inciso 1 da lei 8.212 de 91 e artigo 15 da lei 8.036 de 90 tendo em vista que a Câmara não contabilizou o valor integral das obrigações patronais devidas no exercício registra-se o descumprimento ao artigo 37 21 da Constituição Federal combinado com o artigo 2 da lei das licitações em virtude da realização de despesas sem licitação na contratação de serviço terceiro pessoa jurídica no valor de 37.800 reais ausência ou ineficiência do controle interno do poder legislativo descumprindo a Constituição Federal artigo 74 a estadual artigo 64 e a resolução 76 deste tribunal em razão disso a instrução concluiu pela irregularidade das contas propondo aplicação de multas sanção aos responsáveis e abertura de processo autônomo para verificar a legalidade dos subsídios pagos aos agentes políticos o processo chegou ao Ministério Público de Contas em 28 de novembro de 2019 na última oportunidade antisposto tendo em vista que os responsáveis foram regularmente citados e não aproveitaram a oportunidade este MP opina um pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Bujari referente ao exercício de 2016 de responsabilidade do senhor Adair dos Santos Oliveira presidente da época com fundamento no artigo 51 inciso 3 a linha B da lei complementar estadual número 38 barra 93 2 pela condenação do senhor Adair dos Santos Oliveira presidente à época ao pagamento de multa sanção dosada a critério do plenário em razão das ocorrências listadas nos itens 2 3 4 e 5 deste parecer e o que consta do artigo 89 inciso 2 da lei orgânica deste tribunal 3 pela condenação do senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo contador responsável ao pagamento de sanção dosada a critério do plenário em razão da ocorrência listada no item 3 deste parecer configurar grave infligência à norma legal de regência da matéria relacionada diretamente às atribuições de seu cargo nos termos da autorização incerta no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 4 pela condenação do senhor Raimundo Menezes da Silva atual presidente do legislativo de Bujari ao pagamento de multa sanção dosada a critério do plenário em razão da ocorrência listada no item 1 deste parecer configurar grave infligência à norma legal de regência da matéria 5 pela abertura de processo autônomo com vistas à apuração dos valores pagos aos agentes políticos a tipo de subsídio no exercício de 2016 tendo em vista a ausência de envio das fichas financeiras correspondentes 6 pela comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade Sessão Acre para as providências que entenderam adotar quanto à conduta do profissional sujeito à sua jurisdição e 7 pelo encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar em razão do que foi noticiado do item 4 deste parecer e o que consta dos artigos 89 e 100 da lei 8.666 barra 93 este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros a palavra para a excelência o relator para o seu voto obrigado excelência excelência a prestação de contas apresentada correta ou incorretamente foi apresentada ao gestor responsável para a defesa ele não conseguiu nem ver o processo para apresentar sobre a regularidade do pagamento de vereadores contabilização integral de obrigações patronais e principalmente sobre a contratação de serviços de terceiros sem listação então em função disso a multa de 14.280 para ele não aplicamos o atual gestor porque isso foi dado conhecimento ao anterior e ele não se manifestou mas ainda aplicamos a multa de 3.570 reais ao senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo contador em face da não contabilização do valor integral das obrigações patronais durante o exercício pela abertura de tomada de contas especial para apurar a regularidade do pagamento dos agentes políticos naquele ano e a regularidade dos preços praticados nos contratos realizados sem licitação após perarquivamento dos autos é como voto excelência em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Ronaldo Polanco conselheiro Dulcinea vou acompanhar o relator de sonhos conselheira Alu Maria com o relator aprovado por anidade dos termos do voto do conselheiro o relator que continua com a palavra agora com o processo 129 e 44 Obrigado excelência então neste processo após análise resultou não apresentação dentro do processo de prestação de contas da Acredata de 2017 de cópias dos atos formais de nomeações posses que tenham ocorrido signação e auseneração e ainda do registro no balanço de dívidas do exercício anterior já punidos também então com esse sucinto relato e uma vez que o doutor Parque se pronunciou através do iluso procurador-chefe doutor João Isidro é o relatório com a palavra seu excelência procurador para sua manifestação Obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas da empresa de processamento de dados do Acredata referente ao exercício de 2017 de responsabilidade do senhor João Pereira da Costa diretor-presidente à época regularmente instruída a terceira IGCE registrou após a fase do contraditório as seguintes impropriedades 1 ausência de empenho e pagamento das obrigações com a empresa J&W Contabilidade Sistema Limitada no valor de 15.600 reais Vanes Contabilidade Assessoria e Sistemas Manuel Vanes Machado Pérez ME no valor de 45.900 reais Paulo Luiz Pedraza no valor de 1.500 reais e ainda 275 reais com a entidade SEDEP compromissos antigos que permanecem sem a devida quitação em infringência a norma estatuída no artigo 60 da lei 4.320 barra 64 2 não apresentação das cópias dos atos de nomeação posse designação ou exoneração dos responsáveis no período em fácil apurado a análise técnica propôs a irregularidade das contas e a aplicação de multa ou responsável considerando a violação legal descrita no item 1 o processo chegou a este MPC em 27 de novembro de 2019 compulsão dos autos observamos que na análise preliminar não houve menção a ausência de empenho prévio quanto as exigências as exigibilidades descritas no item 1 acima onde foi destacado apenas a ausência de pagamento das citadas obrigações cujos registros compõem o passivo circulante da entidade a alguns exercícios denotando situação de inadimplência recorrente com grande potencial para gerar danos ao erário público conforme a defesa apresentada pelo responsável as receitas da origem decorrem unicamente de repasses do estado do Acre por meio da secretaria de estado da fazenda sendo que tem sido insuficientes ao adimplemento da totalidade das obrigações gerando o passivo ora questionado contudo o gestor não logrou êxito em demonstrar que agiu com diligência no presente caso visto que não trouxe documentação comprobatória da alegada insistência junto à secretaria de estado da fazenda para a liberação financeira necessária à regularização dos débitos em questão evitando riscos ao erário público antes exposto tendo em vista que nesta oportunidade não houve apuração de dano efetivo ao erário decorrente da situação relatada mas considerando que o fato já vem sendo registrado nas prestações de contas da origem desde o exercício de 2015 sob a gerência do senhor João Pereira da Costa sem a verificação de qualquer providência de sua alçada no sentido de regularizar a situação este ministério público de contas opina um pela emissão de acordo considerando regular com ressalvas a prestação de contas da empresa de processamento de dados do Acre Acredata exercício de 2017 de responsabilidade do senhor João Pereira da Costa diretor-presidente com fulcro do inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 valendo como ressalva o exposto no item 2 deste parecer e especialmente a reiterada postergação do pagamento de obrigações assumidas em exercícios anteriores sem a demonstração de providência no sentido de sua regularização 2 pela notificação do estado do Acre acionista majoritário da entidade para tomar conhecimento da situação descrita no item 1 deste pronunciamento no que tange a postergação dos pagamentos alicitados a fim de que possa tomar as providências que entender cabíveis a bem do erário público este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra sua excelência do relator para seu voto Obrigado excelência então nessa mesma linha uma vez que já houve punição lá atrás e hoje até pelos interessados deveria até haver uma ação judicial de cobrança também não há então talvez haja aqui algum processo administrativo em transcurso mas como não é deste exercício acompanhando também o mesmo entendimento do parque pela regularidade com ressalva notificação do atual gestor para corrigir as falhas e após pelo arquivamento dos autos é como voto em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro Conselheiro Ronaldo Polanco Conselheira Dulce Conselheira Nalu Conrelator Provado por unanimidade os termos do voto Conselheiro Relator que continua com a palavra agora com o processo 123-910 Excelência nós pediremos para tirar de pauta esse processo uma vez que não foi publicado o nome dos advogados então retornaremos ele na próxima sessão Pois não retirado de pauta e peço que a secretaria corrija passamos ao processo 732-530 que continua ainda o conselheiro Antônio Malheiro Obrigado Excelência inspeção na prefeitura do município de Jordão para verificação do cumprimento dos limites de despesa de pessoal a segunda inspetoria apresentou relatório técnico isso é referente ao terceiro quadrimestre de 2018 informando que ultrapassou os limites previstos na lei de responsabilidade fiscal o gestor foi citado aduzindo em síntese que o excesso com gastos de pessoal são anteriores ao início da sua gestão porém tem adotado medidas para adequação da folha a segunda inspetoria apresentou relatório até conclusivo onde foram analisadas as razões justificativas do gestor concluindo que apesar da alegação e dos esforços do gestor para diminuir o percentual com gasto de pessoal não logrou êxito chegando então a 69,73% o novo procurador do Sérgio Cunha Mendonça pronunciou no processo é o relatório com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado obrigado senhor presidente trata-se de processo aberto a partir de comunicação interna da diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal noticiando os municípios que estão com a despesa de pessoal acima do limite permitido a análise técnica procedida constatou que a despesa com o pessoal do poder executivo de Jordão se encontrava acima do limite máximo permitivo durante todo o exercício de 2018 e que não foi possível atestar o percentual da despesa com o pessoal pois o gestor não tinha encaminhado até aquela data as informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniais do município referente ao mês de dezembro citado o senhor Elcio de Limas Farias prefeito apresentou defesa as folhas 25 barra 29 relatório conclusivo de análise técnica as folhas 36 barra 39 o processo chegou no MPC em 4 de dezembro de 2019 compulsão dos autos verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na lei complementar federal 101 barra 2000 artigo 20 inciso 3 alínea B ao ultrapassar 95% do percentual máximo previsto para esses gastos os poderes ou órgãos ficam proibidos de praticar alguns atos e obrigados a reduzir a despesa nos termos da previsão constante no artigo 23 do mesmo diploma legal em consulta feita ao sistema SIPAC deste tribunal observa-se que no segundo quadrimestre de 2018 o município de Jordão apresentava gastos com o pessoal da ordem de 62,85% da sua receita corrente líquida no terceiro quadrimestre um acréscimo para 69,6% 73% como levantado pela área técnica no processo número 23 322 de 2016 50 já julgado por esta corte de contas e acordo ao número 11.247 barra 2019 plenário o município em análise já vem sendo notificado para promover redução das despesas demonstrando que descumpriu determinações e não adotou medidas suficientes para modificar a situação de excesso apurado o processo em análise de respeito ao terceiro quadrimestre de 2018 e restou comprovado que o gestor não conseguiu reduzir o limite da despesa total com o pessoal ficando no patamar de 69,73% antes exposto este ministério público de contas opina no seguinte sentido um aplicar multa ao senhor elcio de lima farias prefeito de jordão nos termos do artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual 38 barra 93 combinado com o parágrafo primeiro do artigo 5 da lei 10.028 barra 2000 em virtude das graves infringências das normas constitucionais ilegais descritas neste parecer dois notificar a origem para que em prazo a ser reassinado promova as medidas corretivas que o caso requer reconduzindo o limite da despesa total com o pessoal conforme disciplinado no artigo 20 inciso 3 ali na B da lei complementar federal 101 barra 2000 sob pena de responsabilidade este é o parecer da lava do procurador sérgio cunha mendonça a palavra a sua excelência relator para o seu voto obrigado excelência nessa mesma linha então pela aplicação de multa ao senhor elson de lima farias prefeito do município de jordão no valor de 14.208 no sistema do inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual 38 em face da não adoção das medidas necessárias à redução do limite total de gastos com o pessoal constante na lei de responsabilidade fiscal pela notificação do gestor para adoção das medidas necessárias para reconduzir o limite da despesa total com o pessoal ao estabelecido no artigo 20 inciso 3 da linha B da lei de responsabilidade fiscal encaminhamento a DAFO para acompanhar as medidas tomadas por aquela prefeitura a este respeito para obrigatória redução das despesas pessoal do executivo pelo encaminhamento da decisão para conhecimento ao ministério público estadual Câmara Municipal de Jordão e presidência do Tribunal de Justiça para as providências que entenderem pertinentes e aposto pelo arquivamento dos autos e como voto em votação o conselheiro José Augusto compõe isso conselheiro com o voto senhor presidente com o conselheiro polanco com o conselheiro do siné senhor presidente a minha interpretação nesse caso também diverge de todos os conselheiros aqui eu aplico nessa hipótese que embora o percentual dele no último apurado dá até maior que o MP citou dá 70.84 na última na última verificação o sistema realmente modifica viu doutor João sempre modifica não é erro do ministério público não mas o sistema atualizou deu 70.84 nessa situação aqui realmente está altíssimo mas ele ainda tem o benefício do artigo 66 e então a multa que no meu entendimento seria para o primeiro quadrimestre de 2019 nesse caso aqui é o terceiro de 2018 e nessa hipótese eu não aplico a multa senhor presidente eu continuo com aquele voto da notificação para que o prefeito reconduza provado por maioria nos termos do voto conselheiro relator vencida conselheira Dulce e conselheira Nalu Maria passamos ao processo agora 24667 que tem como relator a sua excelência conselheiro Ronaldo Polanco obrigado senhor presidente nobre procurador João Isidro seja bem vindo aí é conselheira conselheiros trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Ilderley Sousa Rodrigues Cordeiro e pela senhora Josilende Sousa Machado Fontes contra a decisão contida no acordo 1791 da primeira câmara vem do processo 24.086 no acordo o prefeito Ilderley de Sousa ele é multado de Cruzeiro do Sul em 14.280 reais segundo o acordo e a Josilende em 7.140 então tem o recurso as razões são a primeira letra A pela determinação que são as multas a segunda pela aplicação que é A B a C pela determinação de abertura de processo autônomo com vistas a apurar os montantes pagos com sobrepreço em função das adesões concedida pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul a ata pregão presencial para o preço para registro de preço no dia 22 de 17 barra 17 d pela determinação a DARFO para que verifique o cumprimento desta decisão isso aqui são as bases do do acórdão que eles estão aqui questionando então no acórdão hora recorrido tem eles questionam aqui o que tem um prazo exíguo para entregar os itens licitados a ausência de exclusividade para participação de microempresas e empresas de pequeno porte a ausência de justificativas para as quantidades demandadas caracterizando aqui falta de planejamento e possíveis superdimensionamentos ata e possíveis danos ao erário em razão dos preços unitários homologados não refletirem os efetivos preços praticados no mercado aí então tem um recurso dos dos dois né dos recorrentes alegando o que primeiro cumpre destacar que o edital seguiu todas as cautelas recomendadas pela lei 10.520 de 2002 com aplicação subsidiária da lei de licitações e aqui definição do objeto local a ser retirado o edital tem todas as regras prazo inexequível sem a devida justificativa no edital de licitação exigindo que seja entregue no máximo de 24 horas da data da ordem de fornecimento de acordo com o item 11 e 12 do edital que define o prazo enfim eles vão justificando aqui e deixando bem claro que tem tem fundamentos o que eles questionam e por último os recorrentes alegam que o tribunal não teria competência para anular licitação ou contratos administrativos pois segundo eles seria da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul a análise técnica as folhas 86 a 97 concluiu pelo conhecimento do presente recurso e no mérito negar-lhe provimento e que fosse mantida a decisão proferida no acordo recorrido Ministério Público emitiu parecer as folhas 101 a 105 favorável ao reconhecimento do recurso e no mérito também negar provimento é o relatório senhor presidente a palavra sua excelência ao procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Hiderlei de Souza Rodrigues Cordeiro prefeito do município de Cruzeiro do Sul e pela senhora Josilene de Souza Machado Fontes contra a decisão que aplicou multa no valor de 14.280 e 7.140 respectivamente em razão de grave infração às normas legais comprovadas nos autos e determinou a anulação do pregão presencial ao sistema de registro de preço número 22 barra 2017 bem como a abertura de processo autônomo para apurar possível superfaturamento no pagamento dos produtos adquiridos os recorrentes requerem preliminarmente que seja reconhecida a legitimidade de atuação da procuradoria jurídica na defesa dos agentes públicos por atos praticados no exercício do cargo no mérito argumenta o que um o prazo de entrega dos produtos seria na verdade de três dias conforme a nexo um do termo de referência e que não houve impugnação por parte dos licitantes do prazo de 24 horas previsto nos itens 11 e 12 do edital dois sobre a falta de exclusividade da licitação para pequenas empresas e empresas de pequeno porte esclarecem que fizeram constato do sub-item 3.5 do edital a preferência dessas empresas no certame e que somente pessoas jurídicas com essa classificação efetivamente participaram do pregão 3. Em relação à ausência de justificativa para as quantidades e unidades a serem licitadas o gestor observa que o certame se refere a um registro de preço não havendo obrigação legal para a administração adquirir todos os quantitativos previstos no edital ademais o número de órgãos setores departamentos postos de saúde escolas e outras unidades municipais se mostram concetâneos com o quantitativo previsto no edital 4. Quanto ao sobrepreço verificado é aduzido que a pregoeira se baseou tão somente nas pesquisas de preços e mapas comparativos acostados aos autos administrativos e que o preço homologado do sistema de registro de preço se encontra compatível com os preços praticados na região por fim os recorrentes se insurgem quanto a determinação desta corte para a anulação do pregão sob o argumento de que as decisões desta corte como órgão auxiliar do poder legislativo tem natureza jurídica opinativa não vinculativa a análise procedida considerou que tendo em conta que o patrocínio do procurador se dá em função de atos semanados por agentes de natureza extremamente funcional no exercício de sua função pública no presente caso presume-se revestir de ilegalidade o patrocínio da causa quanto ao mérito o licon observa que os argumentos apresentados apenas repisam aqueles constantes do processo originário sem trazer quaisquer outros fatos ou argumentos capazes de modificar a decisão recorrida o processo foi encaminhado a este ministério público de contas em 22 de janeiro de 2019 quanto a possibilidade de patrocínio do procurador jurídico do município no presente caso esta é perfeitamente válida pois ainda se discute a determinação para anulação do certame analisado onde há claro interesse da administração pública na validade ou não da licitação assim a decisão não se restringe às sanções individuais dos administradores pelos atos praticados o que impediria o patrocínio pela procuradoria jurídica mas atinge interesse público na aquisição dos bens se o recurso mesmo assim atacasse a decisão apenas no tocante às multas não haveria interesse recursal do município o que não é o caso e sobre este assunto é bom verificar que embora tenha sido pedido pela DAFO na representação inicial não foi expedida a medida cautelar para suspender os atos impugnados além disso a decisão exarada no acordo também não deu força de medida cautelar ao item que determina a sustação do pregão assim embora a apuração tenha se iniciado em setembro de 2017 e a decisão recorrida tenha sido tomada em maio de 2018 como não houve qualquer providência cautelar por parte desta corte de contas o recurso interposto suspendeu a decisão portanto até o presente momento em princípio o município pode continuar adquirindo os produtos licitados aliás é essa a informação trazida aos autos pela DAFO que em consulta ao sistema de prestação e análise de contas localizou empenho em favor da empresa vencedora o que demonstra que a decisão deste tribunal não foi acatada em relação aos demais argumentos esses também não tiveram o condão de afastar as irregularidades apontadas e as responsabilidades apuradas antes posto este MPC opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio intempestivo para no mérito negar-lhe provimento este é o parecer da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendonça palavras para o seu relator para o seu voto senhor presidente nosso voto preliminarmente reconheço do recurso por ser próprio tempestivo e dotados dos requisitos necessários a sua admissibilidade compulsando os autos verifico que de fato dos pontos das razões aduzidas pelos recorrentes a área técnica e o ministério público acolho somente a relativa competência desta corte de conta em poder anular licitação e contrato administrativo no caso hora sob exame quanto as demais ocorrências que embasaram o acordo hora recorrido peço venha para divergir da área técnica e do ministério público atuante junto a esta corte de conta pelas razões a seguir ressalto que esta corte de contas tem sim competência para anular licitação e contratos administrativos diferentemente dos argumentos desenvolvidos pelos recorrentes como bem observado pela área técnica que eu transcrevo que a área técnica destaca assim quanto aos demais pontos forçoso reconhecer que a razão assiste aos recorrentes pois que seja na instrução que instruiu os autos do processo 24.086 ou nos presentes autos restou comprovado que o prazo assinalado no pregão presencial para o registro e preço número 22 barra 17 para entrega dos itens licitados eram exíguos assim como muito bem justificado pelos recorrentes aqui eles fazem a justificativa então compete a ele lembrar ainda que os próprios interessados em participar do certame não não manifestaram em momento oportuno qual seja da impugnação edital que é a fase externa do certame qualquer caso contrário no tocante ao prazo fixado no edital para o fornecimento dos bens assim sendo cumpre assumir que não tendo havido impugnação específica todos os pretensos interessados admitiram como execuível prazo de três dias previsto no edital também ele espera-se de quem seja fornecedor ou ao poder público que faça no mínimo dentro dos mesmos prazos que faria se fosse para o setor privado bom do mesmo modo como a licitação é uma mera expectativa de direito não obrigando a administração adquirir a totalidade dos itens licitados registrados logo a quantidade estimada não trouxe nenhum prejuízo para a prefeitura além do que em ambas as instruções de inspeção e recursos de reconsideração a área técnica não fundamentou a alegação relativa à suposta irregularidade tendo-se limitado a citar o artigo da lei 8 mil da lei de licitações ao contrário dos recorrentes que fundamentaram a decisão das quantidades estimadas para fins de registro então as quantidades aqui eles fazem aqui uma relação das secretarias de meio ambiente secretaria de obras o CREAS que é a parte do trabalho com as comunidades a parte administrativa da prefeitura conselho tutelar o Moxerifado então eles fazem toda uma relação para demonstrar escolas municipais unidades de saúde para demonstrar que o que eles licitaram está apropriado está de acordo destacamos ainda que os quantitativos estimados a priori não limitavam a participação de licitantes tendo em vista que os itens seriam entregues parceladamente e do mesmo modo como citado anteriormente nenhum licitante impugnou a referida exigência tanto também não procede a alegação da área técnica de que os preços não refletiam os praticados no mercado ou seja no município de Cruzeiro do Sul pois a suposição se fundou em comparação com preços praticados em locais diversos do licitado ou seja foi senador Guilmar Folha 4 Espírito Santo Distrito Federal Minas Gerais o próprio estado do Acre Rio de Janeiro são vários lugares e está aqui está na folha 18 a 60 e 63 todos todas do processo 24 mil e 86 portanto no nosso entendimento a área técnica não comprovou que os preços licitados refletiam refletiam aos praticados no mercado local ou seja Cruzeiro do Sul como determina a lei de licitações de inciso 2 do artigo 48 da referida a lei ou seja mercado local significa o local onde se realiza a licitação que no presente caso foi Cruzeiro do Sul e ainda mesmo que houvesse algum ou alguns preços de itens que não refletissem os praticados no mercado local tal ocorrência não seria motivo para se anular um processo licitatório medida esta por demais extrema pois bastava determinar ao ente que reequilibrasse o preço registrável em conformidade com o previsto na linha D do artigo 65 da lei de licitações tendo em vista o alto custo para a administração em realizar um processo licitatório bom diante disso o nosso entendimento é para anular o acordo 1791 da primeira 2018 primeira câmara do nosso tribunal tendo em vista que não foram constatados prejuízo ao erário público e muito menos prejuízo à competitividade do certame que é um princípio base lá de todos os procedimentos licitatórios conforme consta na instrução do processo originário 24.086 e que as inconsistências detectadas são meros erros formais passíveis de correções nas próximas edições da espécie recomendar ao gestor da municipalidade que observe nas próximas edições da espécie as normas licitatórias aplicáveis à espécie especificamente no tocante à pesquisa de preços e a observância da exclusividade no tocante às microempresas de pequeno porte conforme previsto na lei complementar 123.2006 e demais normas correlatas se o presidente esse é o nosso entendimento e logo a seguir pelo arquivamento dos presentes autos obrigado dobre relator em votação conselheiro José Augusto silêncio eu conheço do acordo por si próprio e tempestivo no mérito nego-lhe provimento e mantenho a decisão recorrida conselheiro Valmir Ribeiro eu acompanho o voto do conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Malheiro silêncio este é um processo que trata sobre a formalidade do assunto porque os preços foram apurados em apartado e no meu entendimento nas minhas anotações também eu estava mantendo a multa então em função do voto do novo conselheiro relator eu peço vista no processo pedido visto o processo conselheira Dulce espera o visto eu já voto com o conselheiro relator senhor presidente conselheira Nalu Maria eu vou esperar senhor presidente pedido vista o nobre conselheiro Malheiro passamos ao processo 24.813 que continua com a palavra o conselheiro Ronaldo Polanco trata-se de recurso de reconsideração interposto pela senhora Marilete Vitorino Siqueira contra a decisão contida no acordo 11.053 barra 18 plenário do nosso tribunal exarado nos autoprocessos 16.105 que a condenou a devolução da quantia de 4.491.773 773 reais e 30 centavos e também um pagamento de multa acessória no valor de 10% da importância a ser devolvida e ainda ao pagamento de multa sanção no valor de 14.280 reais em face das irregularidades apontadas pela área técnica no seu período de gestão descumprimento dos limites aqui é o primeiro item teve um descumprimento dos limites constitucionais com as ações dos serviços de saúde com a manutenção do ensino do desenvolvimento do ensino b não encaminhamento de documentos obrigatórios c infringência às normas contidas no artigo 85 87 89 da lei federal 4.320 barra 64 de contratação de prestadores de serviço sem procedimento licitatório esse é o caso nobre conselheiro malheiro contratação de prestadores de serviço sem nenhum procedimento é praticamente um funcionário público e não aparece isso vem aparecer depois no ministério do trabalho e por último despesa de pessoal acima do limite definido na lei de responsabilidade fiscal no recurso a recorrente manifestou suas razões alegando que houve aí ela faz as suas alegações e no relatório de análise técnicas folha 299 barra 320 do processo ao analisar o balanço financeiro do exercício 2011 os auditores solicitaram aqui a devolução de 4 do valor que já citei diferença encontrada entre o saldo apresentado nos extratos e o balanço financeiro aqui é um caso eu não sei como é que a gente um contador faz uma situação dessa manda os extratos sem o balanço financeiro com a diferença desse tamanho a análise técnica folha 68 a 76 concluiu pelo conhecimento do presente recurso e no mérito dar-lhe provimento parcial e que fosse reformulada a decisão prolatada no acordo 11.053 barra 18 2018 somente em parte do item 4 referente a não comprovação do saldo para o exercício seguinte o parecer ministerial as folhas 81 e 82 favorável ao conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento também parcial bom é o nosso relatório senhor presidente com a palavra sua excelência procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pela senhora Marilete Vitorino de Siqueira através de advogado regularmente constituído em desfavor de decisão proferida no acordo 11.053 barra 2018 plenário que a condenou a devolução da quantia de 4.491 1773 reais e 30 centavos bem como ao pagamento de multas acessórias e multas sanção em razão da não comprovação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte do pagamento de multas por infrações de trânsito do atraso de recolhimento de impostos contribuições sociais e envio de obrigações acessórias e da concessão de diárias sem a comprovação do deslocamento da finalidade pública a recorrente sustenta que dentre as falhas meramente formais que ocorreram falhas meramente formais e apresenta notas explicativas e novos documentos pleiteando a reforma da decisão hora guerreada a fim de que as contas da prefeitura de Itaroacá referentes ao exercício de 2011 sejam julgadas regulares a análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo provimento parcial no sentido de modificar tão somente o item 4 do acordo recorrido retirando-lhe o valor da condenação de 4.461.600,71 referente ao valor do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte o qual restou comprovado o processo foi encaminhado a este órgão ministerial em 3 de dezembro de 2019 o presente recurso é tempestivo conforme certidão a folha 24 e foi interposto por parte legítima devendo ser conhecido quanto ao mérito verifica-se como bem demonstrado pela área técnica que o saldo para o exercício seguinte apresentado nos demonstrativos da prefeitura no valor de 6.312.587,10 centavos não era real decorrente de inconformidades na contabilização dos saldos das contas correntes conforme restou apurado não houve a contabilização de baixa do saldo que era transferido para a Câmara Municipal nos exercícios de 2008 a 2011 o que gerou um saldo fictício no demonstrativo consolidado da prefeitura de Tarauacá no valor de 4.4.326,88 sendo assim não há que se falar em devolução dessa quantia eis que o saldo contábil encontrado foi de 1.939.931,71 ao passo que o saldo conciliado foi de 2.545.578,30 restando tão somente a necessidade de ajuste contábil do valor de 605.645.648 que segundo a análise foi realizado nas contas de 2012 que teve saldo confirmado objeto do processo 17.309.203 barra 60 autorizando a prefeitura autorizando a reforma do acordo neste ponto entretanto a confirmação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte por si só não torna a prestação de contas doente irregular eis que restaram comprovadas diversas outras irregularidades nas contas do município antes exposto este ministério público de contas opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio temperativo e no mérito pelo parcial provimento para um excluir o quinto considerando do parecer prévio número 681 barra 2018 em razão da confirmação total do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte dois reformar o item 4 do acordo 11.053 barra 2018 plenário retirando-lhe apenas a quantia de 4.461.600 reais e 71 referente ao valor do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte o qual restou comprovado nos autos mantendo-se os restantes e os demais itens do acordo recorrido por seus próprios fundamentos finalmente pela notificação da origem para que providencie caso ainda não tenha feito o ajuste do saldo nas demonstrações contábeis este é o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima com a palavra sua excelência relator para o seu voto senhor presidente nobre procurador conselheira conselheira isso aqui é uma demonstração não cheguei a fazer o cálculo correto mas veja um erro acima de 10% que tem um erro de 4.461.600 reais na contabilização isso não existe você imagina uma empresa em que o contador te oferece os demonstrativos para tu tomar decisão com um erro desse e o contador é pago e muito bem pago e o trabalho o retrabalho que deu aqui quanto custa isso para o setor público às vezes a gente fica questionando por que não tem investimento eu estive agora lá em Tarauacá cheguei de lá na terça-feira e você percebe que há uma carência muito grande de investimento na burocracia vai muita coisa quando você chega aqui e vê isso porque a contabilidade no mundo desenvolvido agora já é uma coisa virtual está acontecendo a conta está ali não tem mais o contador oficial é um é um aplicativo que faz aqui nós precisamos de um contador tem todos o sistema tem tudo mas tem erros como esse e aí o tempo que se gasta as energias não sei só no meu gabinete para fazer isso aqui deve ter custado aí por baixo uns 20 mil reais uns 20 mil reais vai para o Ministério Público não estou falando no nos trabalhos de entregar ainda bem que agora é pelo Diário Eletrônico mas o Estado Brasileiro tem saídas tem conversava com o Valmir andando na BR esses dias fiquei dois dias ali pelo Jurupari está bem povoado existe uma povoação do nosso território muito forte mas há carência de serviços e nós nós precisamos contribuir contribuir muito com a gestão sabe para poder melhorar a vida do nosso povo e aí atingir outro patamar de desenvolvimento então preliminarmente como já falou o nobre procurador eu vou votar aqui adoto parcialmente como ele já colocou excluir o quinto considerando o parecer prévio 681 barra 18 em razão da confirmação total do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte reformar o item 4 do acordo retirando aqui a quantia de 4 milhões 461 e 600 reais e 71 centavos aqui essa retirada se deve a a importância de 21 mil 21 mil 652 reais e 59 centavos que são é referente ao pagamento de multas por infrações de trânsito e atraso no recolhimento de impostos e contribuições sociais e envio de obrigações acessórias e a quantia de 8 mil 520 reais aqui relativas à concessão de diárias sem a comprovação do deslocamento da finalidade pública totalizando aí entre o que o que faltou aqui 30 milhões 30 mil 172 reais e 59 centavos é a diferença que que faltou o resto tudo ela comprovou manter o restante o restante e os demais itens do acordo recorrido por seus próprios fundamentos bem como do parecer prévio 681 barra 2018 barra plenário e logo em seguida pelo arquivamento dos presentes altos é o nosso voto senhor presidente votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro compõe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro compõe o voto conselheira Dulcinea Benício conselheira Nalu Maria conselheira aprovado por unanimidade os termos do voto conselheiro relator que continua com a palavra com o processo 23304 trata-se de auditoria de conformidade realizada na prefeitura de Plástico de Castro com a finalidade de verificar o controle realizado em relação aos procedimentos de aquisição e fornecimento de combustível no exercício de 2016 a área técnica fez os relatórios as folhas 4784 concluiu que o consumo era compatível com a flota existente naquela municipalidade não houve citação pronunciamento do ministério folha 89 é o relatório do senhor presidente com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de auditoria de conformidade na prefeitura de Plástico de Castro para verificação do cumprimento da lei das licitações no tocante a contratação e consumo de combustível em 2016 a área técnica através do ofício da DAFO solicitou do prefeito da unidade senhor Gedeônio de Souza Barros esclarecimentos e detalhamento a respeito cuja análise dos documentos apresentados e notadamente ante a ausência das requisições impugnou o valor total dos gastos da ordem de 900 mil 122 reais e 84 centavos a cargo dos agentes listados as folhas 60 barra 62 no entanto constatou-se que houve licitação para as aquisições pregão presencial número 5 barra 2016 e que a estimativa de consumo é compatível com a frota da unidade sendo assim parecem atingidos os objetivos do feito nesse sentido o ministério público de contas sugere-se o arquivamento este é o parecer da lava do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira com a palavra sua excelência o relator para o seu voto o entendimento é o mesmo senhor presidente pelo arquivamento em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Antônio Malheiro conselheira do Cineia conselheira Nalu Maria aprovado por unanimidade no extremo do voto conselheiro relator que continua com a palavra com o processo 129 e 77 trata-se da prestação de contas da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres referente ao exercício orçamentário e financeiro 2017 a responsável Maria da Conceição Maia de Oliveira secretária à época dos fatos o relatório as folhas o relatório técnico as folhas 169 barra 174 não há citação citações e defesa em face da regularidade da matéria pronunciamento ministerial a folha 180 é um relatório com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado seu presidente a instrução noticia a conformidade dos atos de gestão analisado neste processo razão pela qual o pronunciamento ministerial pelo julgamento como regular com a palavra sua excelência o relator para seu voto senhor presidente o entendimento é o mesmo em votação conselheiro José Augusto acompanho conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto seu presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto excelência conselheira Nalu Maria com o relator seu presidente vou esperar aqui um minutinho a conselheira Dulce aprovado então por unanimidade os termos do voto do conselheiro relator passamos ao processo 132 274 que continua como relator sua excelência conselheiro Ronaldo Polanco trata-se da prestação de contas da companhia de saneamento do estado a Sanacre referente ao exercício orçamentário 2017 a responsabilidade do senhor Adalto Ferreira de Albuquerque que é o diretor da época dos fatos o relatório técnico as folhas 144 barra 158 e tem um segundo relatório 175 barra 187 citações a folha 162 barra 165 os responsáveis não apresentaram defesa o pronunciamento ministerial a folha 191 barra 193 é o relatório com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigada senhor presidente trata-se de tomada de contas da companhia de saneamento do estado do Acre exercício 2017 de responsabilidade do senhor Adalto Ferreira de Albuquerque diretor presidente da época instaurada nos termos do parágrafo 4º do artigo 2º da resolução TCA número 87 barra 2013 regularmente instruída e considerando a desídia dos responsáveis para o contraditório foram ratificadas as seguintes irregularidades 1. ausência de atualização ou registro no sistema SIPAC dos bens móveis ausência do demonstrativo informando o montante da dívida trabalhista e tributária bem como do plano de investimento em entidades privadas o que contraria as instruções do manual de referência quarta edição deste tribunal 2º registro contábil recorrente a título de adicional de férias no valor de R$ 18.604,84 adiantamento de 13º salário no valor de R$ 2.212,95 sem a respectiva comprovação de baixa ou recuperação destes créditos junto a terceiros 3º registro contábil recorrente de contas a receber de usuários no valor de R$ 2.866,00 R$ 716,13 sem a respectiva comprovação de baixa ou recuperação destes créditos junto a terceiros 4º pagamento de serviços contábeis executados no exercício de 2016 inobservando o princípio da anualidade orçamentária e os preceitos da Constituição Federal lei de responsabilidade fiscal e lei federal 4.320,64 no valor de R$ 6.500,00 5º pagamento de locação e manutenção de sistema de contabilidade executados no exercício de 2016 inobservando os mesmos princípios acima relatados no valor de R$ 1.600,00 a ausência de cadastro no sistema licon deste tribunal nos termos do artigo 1º da resolução TCA número 97 barra 2015 para as contratações de serviços contábeis Manuel Vannes Machado Pérez ME locação e manutenção de sistema de contabilidade J&W contabilidade de sistema limitada efetivadas no exercício de 2017 que é o exercício de análise inconsistência entre os registros efetivados no balanço patrimonial passivo circulante e o anexo 16A da lei 4.320 barra 64 e oito inconsistência dos registros efetivados na demonstração de resultado de exercício e o anexo 16A da lei 4.320 barra 64 em vista do apurado a instrução propôs a irregularidade das contas referente ao exercício de 2017 com fundamento no artigo 51.3 ali na B da lei orgânica deste tribunal sem prejuízo da aplicação de multa sanção aos responsáveis em razão das irregularidades catalogadas o processo foi recebido neste ministério público de contas em 2 de dezembro de 2019 compulsão dos autos verifica-se a ausência de manifestação dos responsáveis implicando na revelia dos mesmos nos termos do parágrafo terceiro do artigo 48 da lei complementar estadual 38 barra 93 e na consequente confirmação das irregularidades catalogadas pela instrução que revelam graves infringências às normas legais e regulamentares atinentes à gestão e à contabilidade pública antes posto este ministério público de contas opina 1 pela emissão de acordo considerando irregular as contas da sanac exercício de 2017 de responsabilidade do senhor Adalto Ferreira de Albuquerque diretor-presidente com fundamento na linha B do inciso terceiro do artigo 51 da lei complementar estadual 38 barra 93 2 pela aplicação de multa sanção ao referido gestor dosada a critério do plenário em decorrência das graves infringências às normas legais catalogadas neste parecer e o que dispõe o artigo 89 inciso 2 da lei orgânica deste tribunal 3 pela aplicação de multa sanção ao senhor Manuel Vânio Machado Pérez responsável contábil dosada a critério do plenário em decorrência das graves infringências das normas legais de regência da matéria relacionadas diretamente às atribuições do seu cargo consoante disposto do inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barro 93 e 4 pela notificação da atual gestão da sanac a fim de que em prazo a ser assinado providencie os ajustes necessários nos saldos das contas contábeis hora registradas nesta instrução caso ainda persistam as inconsistências catalogadas sob a estrito observância das normas legais e regulamentares correlatas a fim de que os demonstrativos possam ser considerados fidedignos e aptos ao regular exercício do controle externo de tudo dando ciência a esta corte de contas sob pena de responsabilidade este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros uma palavra sua excelência o relator para o seu voto senhor presidente o entendimento é o mesmo é irregular a prestação de contas da sanac referente ao exercício 2017 a responsabilidade do senhor Adalto Ferreira de Albuquerque que é o diretor a época o novo do curador de Albuquerque quais são as irregularidades e inconsistências contábeis a multa sanção é no valor de 3.570 reais para o senhor Adalto Ferreira de Albuquerque e para o Manuel Machado Pérez também de 3.570 reais pela notificação do responsável do resultado deste julgamento e logo em seguida pelo arquivamento dos altos é o nosso entendimento em votação conselheiro José Augusto eu voto conselheiro Valmir Ribeiro voto com o relator senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto conselheira Dulce eu voto com o conselheiro relator nesse processo e no processo anterior fechar o voto da conselheira Dulce no processo anterior conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator que continua com a palavra com o processo 132 974 senhor presidente trata-se de consulta formulada pela senhora Maria Alice Melo de Araújo secretária de Estado de Planejamento e Gestão quanto a possibilidade de utilização da modalidade comparação de preços previstos nas políticas para aquisição de bens e contratação de obras financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento a primeira inspetoria emitiu relatório as folhas 13 barra 15 manifestando pela possibilidade de utilização da modalidade comparação de preços nas licitações custeadas com recursos provenientes das operações de crédito junto ao BID desde que compatível com as diretrizes do banco e com os termos do respectivo contrato empréstimo para as despesas elegíveis ao programa financiado para ser ministerial a folha 20 barra 23 é o nosso relatório com a palavra sua excelência ao procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente a autoridade consulente é legítima a consulta vem acompanhada de parecer da área técnica da ou jurídica da unidade consulente em razão disso a consulta merece ser conhecida por exigência do BID as contratações deverão seguir normas próprias consubstanciadas nas políticas para a aquisição de bens e contratação de obras financiadas pelo banco interamericano de desenvolvimento e não a legislação brasileira acerca das licitações e contratos administrativos o próprio artigo 42 da lei de licitações dispõe no parágrafo quinto que para a realização de obras prestação de serviços ou aquisição de bens com recursos providientes de financiamento ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte poderão ser admitidas na respectiva licitação condições decorrentes de acordos protocolos convenções ou tratados internacionais aprovados pelo congresso nacional bem como as normas e procedimentos daquelas entidades inclusive quanto ao critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração ao qual poderá contemplar além do preço outros fatores de avaliação desde que por ela exigidos para obtenção do financiamento ou da doação e que também não conflitem com o princípio do julgamento objetivo sendo assim a instituição o BID aceita outros métodos de aquisição para contratações quando a concorrência pública internacional não for o método mais econômico e eficiente para escolher a proposta mais vantajosa para a administração pública entre estes outros métodos está a comparação de preço esse método de aquisição também se assemelha à modalidade de dispensa de licitação prevista no artigo 24 inciso 2 da nossa lei de licitações assim assim conclui-se que há possibilidade de utilização da comparação de preço como método de aquisição de bens e contratação de obras até o valor de 5 milhões de dólares americanos desde que compatível com as diretrizes do BID antes exposto este ministério público de contas opina pela resposta à consulta nos termos deste pronunciamento este é o parecer da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça Álvaro a sua excelência o relator para o seu voto Sr. Presidente eu vou direto ao voto o nobre procurador já fez as considerações e pela possibilidade de utilização das normas e procedimentos estabelecidos pelos organismos internacionais da qual os jurisdicionados desta corte sejam partes inclusive quanto às modalidades de licitação entre elas a comparação de preço observado em qualquer caso disposto no artigo 42 ele já leu aí da lei de licitações pela notificação à consulente do resultado deste julgamento e pelo arquivamento dos presentes autológuas a seguir é o nosso em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto seu presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto conselheira Dulce Neia Benício conselheira Analu Maria eu gostaria de propor aqui já que ainda faltam 15 processos se a gente dar uma pausa de 10 minutos e voltaremos retornando a nossa sessão passamos ao processo 24 886 que tem como relatora sua excelência conselheira Dulce Neia Benício que eu passo a palavra obrigado senhor presidente nessa primeira sessão do ano alô alô desculpa é o 24 876 o processo quero dar mais uma vez desculpa eu fiz aqui um na verdade excelência são os processos são os dois processos juntos porque os dois são são dois recorrentes mas é um só processo processo 21 e 22 da pauta é um só processo senhor presidente eu quero quero dar as boas-vindas ao doutor João como procurador-chefe desse período conselheira Nalu conselheiros é os processos são os processos de número 21 e 22 da pauta senhor presidente trata-se de um mesmo processo são recursos de reconsideração contra o acordo 11.126 de 7 de fevereiro de 2019 proletado nos autos 24 e 393 que se referiu à inspeção autuada para apurar a responsabilidade dos gestores da prefeitura de Mancio Lima em razão da edição da lei municipal 389 que modificou a tabela de vencimentos prevista na lei 258 daquele município desconsiderando que a despesa com pessoal superava o limite previsto na lei complementar 101 barra 2000 e a relatoria coube ao ilustre conselheiro Ronald Polanco e foi decidido por maioria pela declaração de nulidade dos atos praticados ali pela prefeitura que importaram em aumento de despesa com pessoal multa de 14 mil e outras sanções os senhores Angela Maria Valente e Isaac de Souza Lima após o conhecimento da decisão protocolizaram tempestivamente os presentes recursos de reconsideração e postularam a reforma do acordo 11.126 para excluir a multa aplicada o Ministério Público de Contas manifestou-se as folhas 24 a 26 desses autos é o relator de excelência com a palavra sua excelência ao procurador julgamento em bloco dos dois processos obrigado senhor presidente tratam-se de recursos de reconsideração interpostos tempestivamente pelo senhor Isaac de Souza Lima e pela senhora Angela Maria Valente Figueiredo prefeito e vice-prefeita do município de Mancio Lima em desfavor de decisão proferida através do acordo número 11.126 barra 2019 plenário que declarou nulo os atos praticados pelo ente municipal em decorrência da lei 389 de 2018 que importarem aumento de despesa total com o pessoal quando o ente já se encontrava acima do limite máximo permitido para a espécie bem como aplicou multa ao primeiro prefeito no valor de 14.280 reais os recorrentes sustentam que o reajuste de 7,5% concedido aos profissionais do magistério se deu em face da necessidade de alcançar o piso nacional destacando ainda que o reajuste decorreu de ação civil pública condenatória movida pelo ministério público do estado do Acre reconhecem que as despesas de pessoal do município se encontram acima do limite legal quando da realização se encontrava acima do limite legal quando da realização do mencionado reajuste e que mesmo com a suspensão de todos os contratos de serviço temporário diminuindo em 12% as despesas do município foi necessária a realização desse reajuste sobretudo para atender o interesse público reiteram que a lei cuidou de garantir o direito de acesso à educação de crianças e jovens tanto na zona rural quanto na zona urbana que seriam atingidas diretamente caso houvesse uma paralisação da classe motivos pelos quais interpuseram os recursos de reconsideração pleitendo a reforma da decisão com a consequente extinção da multa aplicada as análises técnicas procedidas em ambos os processos se manifestaram pelo conhecimento dos recursos e no mérito pelo seu não provimento mantendo-se inalterada a decisão recorrida os processos foram encaminhados a este órgão ministerial em 20 de novembro de 2019 os presentes recursos são tempestivos conforme certidões de folha 6 e foram interpostos por parte legítima portanto devem ser conhecidos quanto ao mérito verifica-se como bem apurado no processo 24393 2018 00 que o poder executivo de Márcio Lima se encontrava com suas despesas acima do limite máximo permitido ou seja 64,16% da receita corrente líquida naquela ocasião e mesmo assim editou a lei 389 de 22 de fevereiro de 2018 concedendo reajuste salarial de 7,5% aos profissionais do magistério sem qualquer justificativa plausível aumentando ainda mais sua despesa o que resultou na responsabilização do gestor Isaac de Souza Lima por graves infringências das normas legais e constitucionais embora os responsáveis tenham reconhecido que a despesa de pessoal do município se encontrava acima do limite legal quando da realização do reajuste salarial alegando dentre outras que o reajuste foi concedido em razão de ação judicial e em decorrência de cobranças extrajudiciais sobretudo para alcançar o piso nacional da classe atualizando a remuneração da categoria que estava defasada desde 2014 e evitando uma ocorrência de greve geral o que acarretaria atrás do início do ano letivo a verdade é que não lograram êxito em lastrear seus argumentos em provas como bem destacado pela área técnica a ação civil pública proposta pelo ministério público continua tramitando em uma vara civil de Mancio Lima não tendo sido prolatada ainda sentença o que comprova que o reajuste concedido pela lei municipal 389 de 2018 não se deu por imposição judicial eis que mencionada a lei é de 22 de fevereiro de 2018 e foi publicada em 23 de fevereiro de 2018 antes mesmo da contestação na ação civil pública que ocorreu em 3 de maio de 2019 além disso mesmo que esse reajuste tivesse sido determinado por decisão judicial tal fato não eximiria o gestor da obrigação de adequar suas despesas de pessoal aos limites impostos pela legislação em vigor ademais as outras justificativas apresentadas em ambos os recursos são as mesmas postas e já analisadas por esta corte de contas quanto do exame dos autos recorridos não tendo sido apresentado nenhum outro fato novo valendo destacar que as despesas continuaram acima do limite máximo permitido durante todo o exercício antisposto tendo em vista ausência de fatos ou documentos novos que pudessem modificar a decisão recorrida este MPC opina pelo conhecimento dos recursos por serem próprios e tempestivos e no mérito pelo seu não provimento mantendo-se inalterado o aludido resto este é o parecer da lábora da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima uma palavra a sua excelência relatora para o seu voto conheço dos recursos de reconsideração apresentados pelos senhores Ângela Maria Valente de Figueiredo e Isato de Sousa Lima e no mérito nego-lhes provimento mantendo o acordo 11.126 de 2019 plenário pelos seus próprios fundamentos e após as formalidades obrigatórias arquivamento dos autos nos dois processos em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Antônio Malheiro conselheiro Ronaldo Polanco conselheira Ana Lu Maria voto nos dois casos a notificação para que eles mantenham o percentual do limite para pessoal só pela notificação aprovado por maioria nos termos da vota conselheira relatora vencido a conselheira Ana Lu Maria passamos o processo 24.886 que continua como relatora conselheira do Sineb obrigado excelência pedido de revisão apresentado pelo senhor Benedito Cavalcante da Marceno naquele que o conselheiro Malheiro foi o relator da prefeitura esse aqui é o do fundo estão pedindo a revisão pela aplicação de multa em virtude do não envio dos dados contábeis financeiros alegando exatamente o mesmo fundamento do primeiro processo com a situação que ocorreu no sistema deles o ministério público de contas se manifestou por seu ilusprocurador-chefe a época do doutor Sérgio Cunha Mendonça as folhas 61 e 63 é o relatório excelência com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente conforme o senhor viu esse é o processo número 23 não 24 886 esse aí é o do fundo 23 da pauta o fundo municipal de saúde de Porto Aque o anterior era da prefeitura mas foi julgado em bloco o 21 e o 22 esse é o 23 esse é o pedido de revisão 23 da pauta 24 886 então o próximo 886 24 886 24 886 é porque os dois primeiros eram um só tá o 23 da pauta tudo bem trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Benedito Cavalcante da Marcena gestor do fundo municipal de saúde de Porto Aque contra a decisão objeto do acordo 2057 para 2018 segunda câmara deste tribunal que apurou sua responsabilidade em face do envio intempestivo das remessas das informações a que se refere a resolução 87 para 2013 e atinentes ao sexto primestre de 2017 em razão disso ele foi aplicado uma multa no valor de 3.570 reais o pedido é próprio e tempestivo razão pela qual merece ser conhecido compulsão dos autos verifica-se que o gestor demonstrou as razões para a exclusão da multa aplicada esclarecendo que fato alheio a sua vontade contribuiu para o atraso no envio das remessas apresentando provas de que o servidor da prefeitura de Porto Acre onde ficam armazenados os bancos de dados do poder executivo detectou um erro supostamente ocasionado por um ataque de vírus ocorrido no dia 15 de janeiro de 2018 a empresa responsável foi imediatamente comunicada do ocorrido e o fato também foi noticiado às polícias civil e federal através de boletim de ocorrência diante disso o gestor segundo consta nos autos não conseguiu ter acesso aos dados financeiros contábeis tributários por pagamento entre outros justificando a entrega intempestiva das remessas do sexto trimestre de 2017 que ocorreu somente no dia 9 de abril de 2018 antes posto este MPC opina pelo conhecimento do pedido por seu próprio intempestivo e no mérito pelo seu provimento para desconstituir a penalidade aplicada em face das justificativas apresentadas este é o parecer da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça uma palavra a sua excelência relatora para o seu voto senhor presidente o meu voto nesse processo é o conheço do pedido de revisão apresentado pelo senhor Benedito Cavalcante da Marcena no mérito julgo-lhe procedente modificando o acordo em 2057 2018 da segunda câmara desta corte para excluir a penalidade aplicada em sua linha A e após a formalidade de estilo o arquivamento dos autos na prova que ele trouxe no seu pedido de revisão ele apresentou o boletim de ocorrência ofício encaminhado a esta corte noticiando o fato relatório de visita técnica realizado por pessoa jurídica do ramo de informática e ofícios encaminhados ao senhor prefeito por alguns agentes políticos e servidores noticiando a ausência de acesso ao sistema utilizado pelo ataque do vírus então nesse sentido é que eu conheço e julgo o procedente para excluir a multa em votação conselheiro José Augusto excelência eu conheço do recurso por ser próprio tempestivo do mérito negro e provimento mantendo a decisão recorrida conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Antônio Malheiro silêncio isso tem um processo exatamente igual àquele anterior e lá deu 4 a 2 exatamente por não acatar pelo não provimento a diferença é que lá era da prefeitura e aqui é do fundo de saúde então nessa mesma linha eu acompanho o entendimento do conselheiro José Augusto conselheiro Ronaldo Polanco conselheira Nalu Maria voto com a conselheira Dulce empatou processo anterior tinha dado 4 a 2 agora deu 3 a 3 agora eu vou desempatar para manter a colegialidade desta corte de conta eu desempato com o entendimento do conselheiro José Augusto provado por maioria nos termos do conselheiro José Augusto passamos ao processo 23 925 que continua como relatora a sua excelência conselheira Dulcinea obrigada trata-se os autos de tomada de conta especial instaurada por decisão do plenário em sessão do dia 23 de junho nos autos 17 305 2013 prestação de conta da prefeitura de Santa Rosa exercício 2012 para apurar seus pagamentos realizados a título de subsídio aos agentes políticos estava em conformidade com o que prevê a legislação na sua carta federal e a legalidade dos contratos firmados que culminaram com empenhos tendo como credores dois CNPJs um inexistente e outro em nome do sindicato dos médicos do Acre a DAFO por meio da segunda inspetoria se manifestou pela citação do senhor José Brasil Barbosa pelas inconsistências verificadas ele foi citado não apresentou defesa após a retirada do processo na sessão plenária houve a solicitação de informação do senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa atual prefeito de Santa Rosa tendo sido enviado o ofício 188 sobre o qual a DAFO elaborou também relator de análise técnica o ministério público se manifestou por seu ilícito procurador-chefe doutor João Isidro de Melo Neto é o relator excelência com a palavra sua excelência o procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente tratam os autos de tomada de conta especial oriunda de determinação plenária objeto do item e do acórdão 9.222 barra 2015 que julgou a prestação de contas da prefeitura municipal de Santa Rosa do Purus exercício 2012 regularmente instruído e cumprida a fase do contraditório sem manifestação do responsável este parquês esboçou pronunciamento de mérito pela devolução dos valores impugnados aplicação da multa acessória e sanção pelo prosseguimento do feito para verificação da legalidade do pagamento dos subsídios dos agentes políticos cuja apuração restou frustrada até então ato contínuo por ordem da relatoria da relatoria o feito foi retirado da pauta da sessão plenária de número 1319 de 19 de abril de 2018 a fim de que fosse reiterada a diligência para a apresentação da documentação pertinente aos subsídios não comprovados em resposta à diligência o atual chefe do poder executivo de Santa Rosa do Purus senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa enviou a documentação acostada às folhas 58 barra 60 do anexo 1 a instrução subsequente propôs a condenação do ex-gestor a devolução aos cofres do tesouro municipal da quantia de 104.950 reais e 46 centavos relativas aos valores pagos aos agentes políticos em desconformidade com o previsto no artigo 39 parágrafo 4 da Constituição Federal de 88 além da aplicação de multa sanção por ausência de licitação obrigatória o feito retornou a este órgão ministerial em 3 de abril de 2019 contudo em razão da falta de citação do implicado quanto à devolução dos subsídios este parquê pugnou por seu chamamento ao contraditório desta feita o ex-prefeito senhor José Brasil Barbosa da Silva foi citado contudo manteve-se silente conforme certidão de folha 90 encaminhada à instrução a área técnica ratificou a proposta de devolução dos valores dos subsídios pagos em desconformidade ao mandamento constitucional acrescendo ao montante impugnado os valores pagos em favor do sindicato dos médicos do estado do Acre cuja finalidade pública não foi comprovada indicando a penalidade de multa em razão de não realização de processo licitatório o processo retornou este parquê em 1º de novembro de 2019 compulsão dos autos reitera-se a ocorrência de bis em ida e no tocante a aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da lei 38 93 referente a não realização de processo licitatório quanto aos pagamentos realizados a credor cujo CNPJ é inexistente e ao sindicato dos médicos do estado do Acre contudo verifica-se não confirmada a legalidade de parte dos pagamentos efetuados a títulos de subsídios aos agentes políticos no montante de 104.950 reais e 46 centavos bem como das despesas no montante de 30.142 reais e 95 centavos pagas a título de serviços de assessoria técnica e engenharia que segundo a defesa foram pagos a AMAC e não ao sindicato dos médicos sem contudo apresentar qualquer documento comprobatório e ainda mil e oitocentos reais de valores pagos a CNPJ inexistente sendo certo que estes valores deverão ser ressarcidos ao horário municipal antes exposto este ministério público de contas opina um pela condenação do senhor José Brasil Barbosa da Silva ex-prefeito do município de Santa Rosa do Purus ao ressarcimento ao horário municipal do montante de 104.950 reais e 46 centavos relativos aos valores pagos aos agentes políticos em desconformidade com o previsto no artigo 39 para o 4 da Constituição Federal de 88 e também da quantia de 31.942 reais e 95 centavos despendida com serviços de contabilidade e assessoria técnica à empresa cujo CNPJ não consta da base de dados da Receita Federal do Brasil e com serviços de assessoria técnica de engenharia ao Sindicato dos Médicos do Estado do Arca despesas cuja finalidade pública não restou comprovada e dois pela condenação do senhor José Brasil Barbosa da Silva ao pagamento de multa assessora em razão da proposta constante do item anterior nos termos da autorização incerta no artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros uma palavra para a excelência relatura para o seu voto voto excelência pela condenação do registro senhor José Brasil Barbosa a devolução aos cofres do município de Santa Rosa do Purus em 30 dias de 136.893 reais e 41 centavos devidamente atualizado em razão do pagamento de subsídio aos agentes políticos em desacordo com o previsto no artigo 39 4 da carta federal e a ausência de demonstração de regularidade dos dispêndios com abre aspas contabilidade e assessoria técnica fecha e assessoria técnica e de engenharia fecha aspas respectivamente conforme previsto no capítulo do artigo do artigo do artigo 54 da lei número 38 barra 93 e resolução desta corte número 110 de 2016 impondo ainda o pagamento de multa no percentual de 10% sobre o valor atualizado nos termos do artigo 88 da nossa lei complementar estadual 38 barra 93 remessa de cópia do acordo atual prefeito de santa rosa do puru e senhor francisco de assis fernandes da costa para conhecimento e adoção das providências necessárias ao ressarcimento ao horário bem como para que observe o artigo 39 parágrafo 4 da carta federal decidido pelo supremo tribunal federal nos autos do recurso extraordinário número 650 898 e os artigos 62 63 e 66 da lei 4.320 e 64 remessa de cópia do acordo após o trânsito em julgado ao ministério publicista do Acre e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias é como voto senhor presidente senhores e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto conselheira Nalu Maria com relator senhor presidente vou passar o processo a volta do conselheiro Polanco ele se julga se está apto a votar por inonimidade nos termos do voto do conselheiro relator relatora passamos ao processo 131 769 que continua como relatora conselheira do Cineia obrigada excelência essa é uma inspeção por solicitação da DAFO pela comunicação 110 de 1º de março de 2019 para apurar a legalidade do processo seletivo simplificado de número 02 de 2019 publicado no diário oficial do estado de número 12.494 de 18 de 2019 realizado pela prefeitura de Sena Madureira após distribuição e posterior envio a DAFO a segunda inspetoria se manifestou pela aplicação de multa ao gestor tendo em vista que por ocasião da realização do processo seletivo a despesa com pessoal já atingia em outubro de 2018 o percentual de 55,61% havendo infringência ao 22 da lei complementar 101,2 mil o gestor foi citado e deixou o seu prazo transcorrer sem defesa embora até tenha pedido de lação e o ministro de contas o seu ilustre procurador-chefe doutor João Enzido de Melo Neto se pronunciou pela aplicação de multa é o relatório excelência com a palavra o seu excelência procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente conforme se ouviu a prefeitura de Sena Madureira apesar de estar com percentual de despesas totais com pessoal na ordem de 64,8% da receita corrente líquida publica lei municipal para a contratação em fevereiro de 2019 abriu edital para a contratação de pessoal o que é vedado pela lei de responsabilidade fiscal a instrução noticia que a extrapolação do limite com a despesa total de pessoal já vinha se verificando nos quadrimestres anteriores tendo-se afigurado muito superior ao limite durante todo o exercício de 2018 o que evidencia descontrole nas contas públicas municipais e descumprimento reiterado pela prefeitura municipal de Sena Madureira do disposto no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal que determina os gestores públicos que tão logo constatada a extrapolação adotem as providências necessárias para redução da despesa aos limites legais correspondentes nos dois quadrimestros seguintes sendo pelo menos um terço no primeiro quadrimestre desse modo constatada a situação de extrapolação do limite legal da despesa com o pessoal estava vedada ao poder público por força do disposto no artigo 22 parágrafo único da LRF a prática de quaisquer atos que importassem novos aumentos da requerida despesa como provimento de cargos ou empregos públicos contratação de pessoal a qualquer título vedação que não foi observada pelo gestor além disso não restou demonstrado nos autos que o processo seletivo tenha-se destinado a contratações fundadas no permissivo previsto na parte final do inciso 4 do parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal que excepciona a reposição de servidores decorrente de aposentadoria ou falecimento quando esses servidores são da área de educação saúde ou segurança outro sim não há notícia de realização de estudo prévio para a estimativa do impacto orçamentário financeiro do processo seletivo na despesa com o pessoal em afronta o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal o que por força do artigo 21 do referido diploma importa em nulidade do ato praticado sem a devida cautela por outro lado em consulta ao sistema SIPAC observa-se que o ente municipal não está envidando esforços não está enviando informações fiscais obrigatórias não tendo feito nenhuma remessa no ano de 2019 o que torna imperiosa a atuação sancionatória desta corte de contas ante o exposto forçoso é concluir pela irregularidade do processo seletivo realizado pela Prefeitura Municipal de Sena Madureira tendo em vista que a despesa com o pessoal do Poder Executivo por ocasião da prática dos atos impugnados se encontrava acima do limite previsto na lei de responsabilidade fiscal sendo assim este Ministério Público de Contas opina pela declaração de anulidade dos atos praticados pela Prefeitura Municipal de Sena Madureira no âmbito dos processos seletivos objeto do edital número 2 barra 2019 em particular de eventuais contratações de pessoal a qualquer título realizadas em decorrência do referido processo seletivo bem como de quaisquer atos que tem importado no aumento da despesa com pessoal nos termos do artigo 21 inciso 1 combinado com 22 parágrafo único e 4º todos da lei de responsabilidade fiscal b pela aplicação em desfavor do gestor senhor Osmar Serafim de Andrade da multa prevista no artigo 5º inciso 4 parágrafo 1º da lei federal 10.028 barra 2.000 sem prejuízo da notificação para que promova a imediata redução da despesa total com pessoal nos termos previstos no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal e para que se abstenha de praticar novos atos que impliquem aumento da referida despesa sob pena de nulidade bem como para que dê cumprimento ao disposto no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal adotando as providências cabíveis para promover a redução da despesa total com pessoal utilizando-se dentre outros dos instrumentos previstos no artigo 169 parágrafos 3º e 4º da constituição federal que como já vimos em julgamento pretérito nesta sessão estabelecem a seguinte ordem redução de até 20% dos cargos de comissão e funções de confiança redução demissão do pessoal não estável e se não for suficiente até do pessoal estável e se pela aplicação em desfavor do gestor senhor Osmar Serafim de Andrade da multa prevista no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 tendo em vista a grave infração à norma legal consistente na omissão em enviar a esta corte de conta nos prazos próprios as informações fiscais da unidade gestora relativamente ao período em que praticados os atos horas sob análise este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros uma palavra sua excelência relatura para o seu voto obrigada excelência posto isso o voto pelo reconhecimento da nulidade dos atos praticados pelo senhor prefeito municipal de Sena Madureira que resultaram no aumento da despesa do pessoal no período apurado com fundamento no artigo 21 inciso 1 da lei complementar 101 barra 2 mil aplicação de multa ao senhor Osmar Serafim de Andrade com fundamento no artigo 5º inciso 4 da lei 10.28 2 mil inciso 2 do artigo 89 da lei complementar total 38 barra 93 no valor de 14 mil 280 reais em virtude da prática de atos relacionados ao provimento de cargo quando a despesa com o pessoal encontrava-se acima do limite máximo permitido para a espécie considerando o efeito pedagógico os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre em 30 dias em caso de descumprimento deverá ser feita sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, 3º e 63 segundo da lei complementar estadual 38 barra 93 notificação do gestor para que proceda a correção das irregularidades verificadas no presente feito nos termos da lei complementar 101 barra 2000 de tudo dando ciência a esta corte enviou de cópia do acórdão que vier a ser proferido a DAF para acompanhamento a Câmara Municipal de Sena Madureira ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre para conhecimento e providências que entenderem cabíveis e após formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto acompanho conselheiro Valmir Ribeiro acompanho voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho voto conselheiro Ronaldo Polanco no processo anterior você acompanha o voto da relatora provado por unanimidade no processo anterior e neste processo conselheira Nalu Maria presidente eu voto que que a pleno autorize em 15 dias dando prazo de 15 dias que vá a prefeitura de cena madureira e pegue a documentação que que não foi encaminhada pra Davo esse é meu voto aprovado por maioria da conselheira relatora vencida a conselheira Nalu Maria passamos ao processo agora 135 238 que tem como relatora agora a sua excelência conselheira Nalu Maria ganha uma palavra obrigada senhor presidente eu vou retirar esse processo senhor presidente pois não nobre conselheira retirado de pauta o processo passamos agora ao processo 24882 não é 24888 27 da pauta obrigada senhor presidente esse processo é um um recurso de reconsideração da prefeitura municipal de Porto Acre é o responsável ao senhor José Maria Rodrigues ele apela no sentido de uma de que ele não venha pagar um valor que foi de 2389 e 29 de questão sobre multa o ministério público de conta por meio de símbolos procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira manifesta-se a folha 27 28 é o relatório senhor presidente a palavra sua excelência procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de recurso tempestivo de reconsideração proposto pelo ministério público de contas em decorrência do acordo 12.263 barra 2019 tangenciando o parecer prévio 694 barra 2019 o qual por maioria aprovou com ressalva a gestão do senhor José Maria Rodrigues como prefeito de Porto Aca exercício de 2012 mesmo evidenciando o pagamento de 2.389 reais e 29 centavos a título de multas de trânsito em detrimento do erário municipal débito que foi dispensado a pretexto de que o valor é de pequena monta e seria improdutivo a sua cobrança os argumentos e fundamentos são os mesmos de processos pretéptos já julgados nesse sentido nesta mesma sessão isto posto concordamos integralmente com a interposição em causa para fins de reforma mediante reprovação da matéria nas duas deliberações proferidas pela corte e inclusão no julgado da pena de ressacimento à origem no valor de 2.389 reais e 29 centavos despendidos sem explicações com multas de trânsito sem prejuízo da inabilitação do responsável para o exercício de cargo em comissão ou funções de confiança no âmbito da jurisdição deste TCE nos termos do artigo 91 do multicitado estatuto interno este é o parecer da lava do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira a palavra sua excelência relatora para o seu voto senhor presidente por causa da questão da hora eu deixo de transcrever um acordo de Minas Gerais onde vem falando essa questão de dano de valor irrisório ademais é necessário resaltar que essa cor de conta terá decisão e veio deixando de propor a devolução dessa quantia assim voto conheço do recurso de reconsideração apresentada pelo Ministério Público de Contas e no mérito pelo desprovimento mantendo na íntegra o acordo 11.263 de 2019 plenário considerando os princípios da colegialidade razoabilidade e proporcionalidade envio da cópia do acordo atual gestor do município de Porto Acre a Câmara Municipal de Porto Acre após a formalidade de estilo pelo equipamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Antônio Malheiro conselheiro Raul André do Polanco conselheira Dulce Neia Benício aprovado por unanimidade nos termos voto da conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 132 e 30 obrigada senhor presidente é uma denúncia de possíveis atos de irregularidade nos pregões 009015 de 2018 da Prefeitura Municipal de Capixaba e a apuração de responsabilidade pelo não envio das informações ao TCE responsável senhor Antônio Cordeiro da Silva e o Ministério Público de Contas se manifesta por meio do seu iluso procurador chefe doutor João Isidro de Melo Neto as folhas 126, 157, 154, 157 ao relatório senhor presidente com a palavra sua excelência procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente trata o presente feito de denúncia apresentada pela empresa EF Santos ME relatando direcionamento no pregão presencial 9 barra 2018 realizado pela Prefeitura Municipal de Capixaba adicionalmente a duas ilegalidades na sua desclassificação e também na proposta vencedora posto que esta não atendia plenamente aos requisitos do edital em especial ao item 9.3 conclui informando que apresentou o recurso quanto ao resultado contudo não obteve resposta a análise técnica procedida constatou a ausência de informações do referido certame junto ao sistema licondo deste tribunal bem como dos pregões presenciais números 10 a 15 de 2018 infringindo as normas da resolução TCA número 97 barra 2015 e impossibilitando uma apuração mais detalhada dos fatos contudo da documentação acostada pela denunciante atestou indícios de infringências à lei das licitações de contratos pugnando pela citação dos responsáveis por conduzirem as licitações da Prefeitura Municipal de Capixaba bem como do prefeito senhor Antônio Cordeiro da Silva além da notificação deste acerca da omissão no cadastramento dos respectivos dados junto ao sistema licondo deste tribunal regularmente citados os responsáveis não aproveitaram a oportunidade tão pouco o chefe do executivo de Capixaba providenciou a inserção das informações junto ao licon consoante notificado o processo foi encaminhado a este parqueio em 21 de outubro de 2019 ocasião em que pugnamos pelo retorno do feito à instrução para sua análise conclusiva o que ocorreu as folhas 143 barra 150 suscitava a auditiva ministerial de mérito observamos que há indícios de direcionamento no pregão presencial número 9 barra 2018 da prefeitura de Capixaba em razão do que se segue 1 a origem se omitiu de cadastrá-lo no sistema licon deste tribunal infringindo as normas da resolução 97 barra 2015 e impossibilitando o exercício do controle prévio e concomitante da matéria tanto pelo controle externo quanto pelo controle social 2 a origem continuou omissa quanto ao cadastramento do certame mesmo quando demandada especificamente para fazê-lo 3 a data inicial para a realização do pregão 9 de 2018 era o dia 11 de dezembro de 2018 nessa ocasião foi remarcado para o dia 31 de dezembro de 2018 face a ausência do membro auxiliar do pregoeiro fato que não impediria a realização do certame segundo as normas de regência da matéria 4 a empresa denunciante foi desclassificada indevidamente no momento do credenciamento face a ausência de reconhecimento de firma da outorgante ao procurador designado quando a lei geral de licitações prestigia o fato do mandato conter poderes para representar o licitante além disso foi noticiado pela denunciante que o mandante ou seja o proprietário da empresa do procurador estava presente a sessão de julgamento no dia 31 de dezembro de 2018 último dia do exercício e a nova data para abertura das propostas foram marcadas outras seis licitações que contemplavam materiais de construção medicamentos materiais de expediente materiais permanentes equipamentos que por sua complexidade geralmente demandam longas sessões o que induz provável fraude ou simulação de licitação a empresa denunciada como vencedora do certame teve parte de sua proposta para encher da caneta em desconformidade às especificações do edital o que pode evidenciar alteração a posterior a empresa denunciante alega ter protocolado recurso ao pregoeiro que se omitiu de respondê-lo o prefeito José Augusto Gomes da Cunha foi afastado de suas funções em 2018 por decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre acusado de malversação de recursos destinados à saúde notadamente superfaturamento em mais de 400% na aquisição de medicamentos da mesma forma que ocorreu com o pregão 9 de 2018 os pregões presenciais 10 11 12 13 14 15 de 2018 também não foram cadastrados no sistema licor deste tribunal o pregão 15 barra 2018 e os contratos números 2 4 e 5 barra 2019 foram revogados pelo sucessor do prefeito afastado judicialmente em razão de indícios de irregularidade em face a todo exposto este ministério público de contas opina 1 pelo conhecimento da denúncia por atender as disposições do artigo 85 da lei complementar 38 barra 93 combinado com artigo 143 do regimento interno local e artigo 113 parágrafo 1 da lei das licitações para no mérito considerá-la procedente 2 pela condenação do senhor Antônio Cordeiro da Silva prefeito municipal de Capixaba ao pagamento de multa sanção dosada a critério do plenário por não atender sem causa justificada a notificação objeto do expediente folha 110 consoante certidão a folha 122 confoco na previsão certa no artigo 89 4 da lei complementar estadual 38 barra 93 3 pela condenação do senhor Antônio Cordeiro da Silva prefeito Narcélio Areal Neto pregoeiro ao pagamento de multa sanção dosada a critério do plenário em razão das graves infringências das normas legais noticiadas ao longo deste parecer confoco na previsão certa no artigo 89 2 da lei complementar estadual 38 barra 93 4 pela apuração em autos apartados mediante verificação in loco em caso de necessidade para a juntada da documentação correspondente da conformidade dos procedimentos licitatórios noticiados nestes autos bem como dos contratos e execução correspondentes 5 pela notificação do denunciante e denunciado da presente decisão e 6 pela comunicação do apurado ao ministério público estadual para conhecimento e providência que entenderam adotar este é o pronunciamento senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra sua excelência relatura para seu voto conhecer a presente denúncia por ter sido preenchido os requisitos do artigo 143 do regimento interno do TCE Acre no mérito pela procedência da denúncia com aplicação da multa ao senhor Antônio Cordeiro da Silva prefeito municipal de Capixab e ao senhor Anacelio Areal Neto pregoeiro atribuída no valor de 14.280 e 303.570 respectivamente com base no artigo 89.2 e 4 da lei complementar 38.93 notificar os representantes da empresa E.F. Santos ME o senhor Antônio Cordeiro da Silva e o senhor Anacelio Areal Neto acerca do TO dessa decisão e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação para apurar tem não entendi não em votação conselheiro José Augusto excelência o relatório mas já multa notifico 14 mil e infração para cada um pode ser conselheiro eu voto no mesmo pensamento do conselheiro José Augusto desculpe eu esqueci de perguntar se a relatora quer se não aqui a gente tem a gente tem feito distinção sempre sempre entre o contador e o prefeito até porque o prefeito é o gestor ele que tem o contador fez errado mas é o gestor mas eu acho que a gente deveria manter essa distinção conselheiro Antônio Malheiro essas duas posições estão perfeitas nós temos adotado inclusive a posição da conselheira na lua nesta situação há uma presença muito grande do pregoeiro até para por um lado suspeito mas por um lado até elogiável de trabalhar inclusive afincamente no dia 31 de dezembro no último dia do ano para abrir seis licitações no último dia mas em função disso e portanto me parece muito próxima a situação eu acompanho nesta condição o conselheiro José Augusto com relação a multa dos dois do mesmo tamanho não temos adotado isso realmente a nova relatora tem toda a razão mas eu também voto pela abertura de uma tomada de contas em separado conforme manifestou o ministério público porque já que há uma suspeição em cima destas licitações seria importante nem olhar o edital a parte de formalidade da execução mas então vamos logo para o contrato para verificar preços e entrega dos itens de todos os pregões aludidos nos autos então é como voto senhor presidente desculpa pois não eu até aqueço essa proposta se a gente botar prazo tipo é 30 dias para terminar essa tomada de conta se a gente colocar prazo não termina eu lhe asseguro em 30 dias não termina em 30 dias deve estar aberto o processo não termina porque eu vou contar eu conto as propostas de tomada de contas já que não for aberto e este é um assunto até recente porque se é do início da passada então tá vamos 60 dias tá bom 60 acho que vossa excelência pode botar no voto ponha 90 eu quero só tomada de conta então eu 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 proponho tudo bem tomada de conta mas no meu voto eu proponho que tenha 90 dias se se não eu eu não só pra pra o conselheiro é malheiro é acompanha o entendimento do zé augusto com relação a multa com a multa mas sendo a abertura da tomada de conta tem que perguntar o conselheiro José Augusto se ele aquece a tomada de contas também do conselheiro Valmi que votou com vossa excelência conselheiro José Augusto mas ele aquece a tomada de conta olha excelência a título de esclarecimento acompanha acompanha conselheiro Valmi acompanhou conselheiro José Augusto não é isso? é eu até pela questão de ética eu já tinha votado com o conselheiro José Augusto eu já ia acompanhar o conselheiro Antônio Jorge Malheiro mas vai continuar contas também a Nalu também vota mas dando um prazo na tomada de conta 90 dias conselheiro Dulce votou o conselheiro Polanco desculpa conselheiro Polanco acompanho o conselheiro José Augusto conselheiro Dulce vou votar com o conselheiro Nalu na Nalu eu entendo que é justo que o gestor maior ele responda também pecuniariamente em valor maior então eu acho correto e acompanho na íntegra o voto da conselheira relatora então aprovado por maioria nos nos para unanimidade nos termos do voto conselheira relatora divergindo só a multa e a tomada de conta conselheira Dulce e conselheira Nalu isso passamos ao processo agora 24,190 24,190 prefeitura de Assis Brasil 24,190 continua como relatora conselheira Nalu Maria obrigada senhor presidente trato da tomada de conta sobre a prestação de contas do fundo municipal de saúde do município de Assis Brasil exercício 2011 aí teve terminou em 2016 e agora 2020 nós estamos colocando em votação viu por isso que eu acho que tomada de conta uma proposta senhor presidente que a gente pudesse dar uma trabalhada e tomada de contas com prazo ela tem um problema porque foi comprado várias coisas de alimentação e foi empenhada nos excedores em favor da credora Marlúcia Adrião Ferreira Barros não ficou comprovado o montante de 30 mil 246 e o ministério público de conta por meio de seu indústrio procurador chefe doutor João Isílio de Melo Neto pronuncia-se a folha 174 é o relatório senhor presidente a palavra sua excelência procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata os autos de tomada de contas objeto de determinação plenária deste tribunal através do acordo 9.976 de 2016 item 3 que julgou as contas do fundo municipal de saúde de Assis Brasil exercício de 2011 especificamente o objeto deste processo é a verificação quanto a finalidade pública das despesas realizadas pelo fundo com aquisição de gêneros alimentícios regularmente instruído foram acostados os relatórios técnicos de folhas 10 barra 11 41 barra 43 63 barra 69 noticiando após a fase do contraditório a ausência de comprovação quanto ao fornecimento e a finalidade pública da aquisição de gêneros alimentícios num total de 30 mil 246 reais repito não se provou nem o fornecimento nem a finalidade pública desses gêneros alimentícios antes exposto este MPC opina pela condenação da senhora Ana Maria Cunha Nascimento Figueiredo a ressarci aos cofres do Tesouro Municipal de Assis Brasil Fundo Municipal de Saúde a importância de 30 mil 246 reais despendida com aquisição de gêneros alimentícios mas sem comprovação da finalidade pública e do fornecimento a crescida de correção monetária e de juros de mora consoante previsão incerta no artigo 54 capte da lei orgânica deste tribunal conforme autoriza e também multa acessória conforme autoriza o artigo 88 da mesma lei este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselhos com a palavra sua excelência relatora para o seu voto vou direto ao voto condenar a senhora Ana Maria Cunha do Nascimento Figueiredo responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de Assis Brasil a época durante o exercício de 2011 a devolver aos cofres do Tesouro Municipal a quantia de 30 mil 246 a crescida de 10% de multa acessória prevista no artigo 88 da lei complementar 38 em razão da não comprovação da finalidade pública da despesa com alimentação empenhada pelo Fundo no exercício de 2011 em favor da credora Marlúcia Adrião Ferreira Barros da ciência dessa decisão a senhora Ana Maria Cunha do Nascimento Figueiredo a Câmara Municipal de Assis Brasil ao Conselho Municipal de Saúde do Município ao atual prefeito e após as formalidades de tiro pelo acervamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Calvi Ribeiro acompanhe o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanhe o voto senhora senhora conselheiro Ronaldo Polanco acompanhe o voto conselheira Dulce Neia relatora senhora aprovada por unanimidade dos termos da voto conselheira relatora que continua com o processo agora 19.702 obrigada senhor presidente cuide o salto do acompanhamento das recomendações contidas no acordo 8.799 e o ministério público manifestou-se a folha 4.460 e 462 com o pronunciamento da lágrima da procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência procurador para a sua manifestação obrigado senhor presidente trata-se de processo aberto para acompanhar o monitoramento da auditoria operacional realizada no exercício de 2013 juntamente com os demais tribunais de contas da Amazônia e coordenadas pelo tribunal de contas da União nas unidades de conservação do bioma da Amazônia com vistas a verificar o cumprimento das recomendações contidas no item 1 do acordo número 8.799 barra 2014 TCE plenário pelos gestores das secretarias de estado de meio ambiente e desenvolvimento florestal da indústria do comércio cedência o processo em referência foi objeto de manifestação deste parque as folhas 397 barra 398 ocasião em que acompanhamos a instrução e opinamos pela continuidade do monitoramento das ações adotadas pela secretaria de estado de meio ambiente no sentido de atender a decisão contida no item 1 do acordo 8.799 de 2014 o relatório conclusivo de monitoramento apontou que a secretaria de estado de meio ambiente por meio de seu gestor de maneira geral adotou algumas medidas no sentido de cumprir as recomendações propostas por esta corte observou que a maioria das deliberações permanece em fase de implementação ou não cumpridas apurou também que tramita nesta corte de contas o processo eletrônico número 132 358 que trata da segunda versão da auditoria em tela coordenada pelo tribunal de contas da união pelo que sugeriu a notificação dos responsáveis para conhecimento do apurado no presente feito e após a formalidade de estilo pelo seu arquivamento o processo foi reencaminhado a este órgão ministerial em 4 de dezembro de 2019 a auditoria operacional segundo o manual de auditoria do TCU consiste abre aspas no exame independente e objetivo da economicidade eficiência eficácia e efetividade de organizações programas atividades governamentais com a finalidade de promover o aperfeiçoamento da gestão pública fecha aspas tem rito próprio e não se confunde com a auditoria de regularidade o ciclo completo compreende as etapas de seleção planejamento execução análise elaboração de relatório comentário do gestor apreciação da corte divulgação e monitoramento de acordo com o item 1 do acórdão a origem deveria adotar as recomendações elencadas pela área técnica como forma de equacionar as deficiências apuradas e por consequência obter uma gestão mais eficiente nas unidades de conservação do estado observa-se dos autos que transcorridos mais de 5 anos e meio da edição do acórdão os gestores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de maneira geral adotaram algumas recomendações no entanto a maioria delas encontra-se em fase de implantação ou não cumpridas conforme apurou a área técnica entretanto verifica-se por meio do sistema de processo eletrônico que em 20 de maio de 2019 foi atuado um novo processo que trata da autoria operacional do mesmo objeto também coordenada pelo TCU antes posto cumpridas as etapas deste processo tendo em vista a abertura de outro mais atual e com o mesmo objeto este MPC acompanha a instrução e opina pela comunicação do apurado a origem após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos este é o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lime uma palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigada senhor presidente emitir acordo informando ao gestor da existência do relatório conclusivo de monitoramento dessa corte de contas para dar continuidade às ações já propostas até o cumprimento final do atual processo e tendo em vista a existência de outro processo eletrônico que é o 132358 tramitando nessa corte de contas com o mesmo objeto adotando dando continuidade uma vez que é mais atual da ciência ao governador do estado e a assembleia legislativa do estado do Acre após as formalidades de estilo não desculpa senhor presidente dar ciência aos senhores Carlos Edgar de Deus e Edvaldo Soares de Magalhães notificar o atual responsável da SEM e do resultado presente feito para devidas providências para que a DAFO acompanhe a execução do feito e após as formalidades de estilo encaminhamento arquivamento em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto conselheiro Antônio Malheira acompanho o voto senhora conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheira docinéia com a relatora aprovado por unanimidade nos termos voto conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 24-217 esse processo senhor presidente é um convênio um convênio feito com a diocese de Cruzeiro do Sul e a CETES o Ministério Público de Conta por meio de sua ilusia procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima opina a folha 128-129 é o relatório senhor presidente com a palavra seu excelente procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente no início desse processo por ocasião da instrução foi verificado algumas irregularidades que depois do contraditório foram sanadas antes exposto considerando que não restou constatado nenhuma irregularidade na execução do convênio 4-2011 este MPC opina pela arquivamento dos autos uma palavra sua excelência relatora para seu voto é o mesmo voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto foi relatora conselheiro é acompanho o voto conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto senhora conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheira com a relatora excelência aprovado por unanimidade nos termos do voto conselheiro a relatora que continua com com a relatoria agora com o processo 131-042 eu retiro eu retiro de pauta senhor presidente retirado de pauta o processo 131-042 passamos ao processo 132-522 é um processo bastante conhecido o nosso senhor presidente o ministério público de conta por meio de ser o inútil procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira manifesta-se a escolha 27-28 é o relatório senhor presidente a palavra sua excelência procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente fiscaliza-se o descumprimento do artigo artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal no âmbito do poder executivo de capixaba relativo ao terceiro quadrimestre 2018 sobre a responsabilidade do senhor Antônio Cordeiro da Silva prefeito verifique-se do apurado que a despesa com o pessoal da unidade comprometeu 64,34% da receita corrente líquida além disso foram ignoradas as cobranças dos acordos 10.900 para 2018 e 11.119 para 2019 no sentido de reduzir essa despesa ao limite máximo correspondente citado o responsável este não aproveitou a oportunidade isto posto sugerimos a aplicação da multa prevista no artigo 5º parágrafo primeiro inciso 4 da lei 10.028 barra 2000 sem prejuízo do permanente controle da despesa em questão este é o parecer da lava do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira obrigado senhor presidente esse é aquele meu voto que aqui o pleno é totalmente contrário que é aquele que ele vá para o limite atual notifique o prefeito caminhar para que veja a obrigatória redução da despesa remessa feito a câmara municipal e o arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto eu aplico a multa de 14 às 80 conselheiro Valmir Ribeiro mas voto com a multa senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto do nobre conselheiro José Augusto conselheiro Polanco acompanho o conselheiro José Augusto conselheira Dulce da mesma forma excelência que nesse caso ele realmente ultrapassou o período permitido em lei aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro José Augusto de Araújo vencida a conselheira Nalu Maria que continua com a relatoria agora com o processo 132.540 é aquele era da prefeitura de Capixaba e essa da prefeitura de Porto Acre e o ministério público de conta por meio do senhor Luiz procurador doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira manifesta-se a folha 36 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência procurador para sua manifestação os fatos são idênticos o pronunciamento ministerial é o mesmo inclusive para o último processo os três tratam da mesma matéria então o pronunciamento ministerial em todos os processos é pela aplicação da multa da 10.028 palavra sua excelência relatora para seu voto eu também aquele meu voto viu notificar o prefeito de Porto Acre caminhada foi após as formalidades de estilo o equipamento dos autos em votação conselheiro José Augusto eu voto idêntico conselheiro eu acompanho votos do conselheiro José Augusto pela multa 14.280 eu voto conselheiro Antônio Malheiro 14.280 conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto do conselheiro José Augusto conselheira Dulce Nélia aprovado por a maioria nos termos do voto conselheiro José Augusto vencida conselheira Nalu Maria e conselheira Dulce Néa dividindo da multa passamos ao processo 132 532 que tem como relator a sua excelência conselheira Maria de Jesus o qual eu retiro de pauta dado a sua ausência justificada retirado o processo de pauta encerrada a pauta temos aqui uma consulta do presidente do IAPEN passo aqui a secretaria das sessões para que seja lida bom dia a todos trata-se de consulta formulada trata-se de consulta protocolizada pelo Instituto de Administração Penitenciária pelo seu diretor-presidente José Lucas da Cruz Gomes ele solicita uma consulta com orientações formais quanto a questionamentos que ele formula aqui sobre o uso de ata de registro de preços sem a celebração de contrato junto ao ofício com a consulta ele também informa que o processo 588 2017 que fala do pregão presencial do sistema de registro de preços 014 2018 e ata de registro de preços 05 2018 já se encontram cadastrados no sistema LICOM ouço do Ministério Público ao nosso ver a consulta refere-se a dúvida de questão disciplinada em lei mas havendo interesse do gestor nada opor ao deferimento do pedido ouço o conselheiro José Augusto do Pai do Pai para ser ministério conselheiro Valmir Ribeiro conforma senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro por se acatar para responder em tese conselheiro Ronaldo Polanco conselheira Dulce receber e responder conselheira Nalu Maria recebida a consulta e responder a consulta em tese não é isso? É encerrada a pauta com as comunicações passo a palavra a sua excelência o nobre procurador João Zido que seja bem-vindo grande nosso amigo procurador por mais dois anos aqui com a gente sempre um prazer obrigado senhor presidente nada a comunicar apenas agradecer as manifestações de boas-vindas deste plenário conselheiro José Augusto do meu sentido todas as boas-vindas e ter um bom fim de semana vou fazer uma tese conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente só para agradecer a presença de todos também desejar a todos um bom final de semana conselheiro Antônio Malheiro cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar conselheiro Ronaldo Polanco conselheira Dulcinea obrigada excelência desejar e pedir a Deus que ele tome a nossa frente que a gente tenha decisões justas e sábias nesse exercício agradecer a todos os servidores também os nossos assessores que de maneira especial trabalham nos ajudando a decidir de maneira correta e desejar a todos um bom dia obrigada conselheira brincadeira seu presidente vai receber uma vaia hoje eu só queria agradecer a todos senhor presidente cumprimentar o João você pode discutir alguma coisa sobre economia eu queria falar sobre economia desenvolvimento regional eu agradeço a todos os senhores e as senhoras as pessoas que ajudaram estão aqui presentes até agora e para o início de dos trabalhos do tribunal foi uma belíssima sessão espero que na próxima a gente se repita julgando aí 40 50 processos processões e aí a sugestão foi que então a sessão até comece às 8 horas da manhã pois não eu agradeço agora a gente tem que monitorar o número de processos para ver se a gente antecipa para as 8 eu acho que seria uma boa eu agradeço a presença de todos dou encerrada a presença de sessão e convoco uma padrinha e hora regimental a presença de sessão a presença de sessão a presença de sessão